O que é o campeonato brasileiro? O Corinthians, considerados aí dois dos melhores times do Brasil na atualidade, o Corinthians numa temporada com o título paulista, a conquista da Copa do Brasil e a vaga na Libertadores do ano que vem, o Cruzeiro, também campeão mineiro, sofreu aí uma decepção no meio da semana, perdendo o título da Libertadores para a equipe dos estudiantes da Argentina. Nem por isso deixa de ser um forte candidato a conquistar vagas lá na frente da classificação do campeonato brasileiro. Neste momento não vai tão bem, tem apenas 10 pontos, o Corinthians entra na rodada ocupando a sexta posição. É um reencontro de Ronaldo com o Mineirão, com o Cruzeiro, onde o Ronaldo começou profissionalmente a sua carreira num Corinthians e Cruzeiro lá em setembro de 1993. Nós vamos acompanhar, o Cruzeiro já está em campo, o Corinthians aí na sua última conversa entre os jogadores para vir para o gramado do estádio do Mineirão. Cruzeiro e Corinthians é um grande clássico, aliás, num domingo de grandes clássicos. Vamos dar um giro aí por estádios do Brasil que receberão partidas importantíssimas neste domingo e a gente vai estar acompanhando. No Morumbi jogam São Paulo e Santos, um clássico paulista, os dois não veem bem. O Santos anunciou sexta-feira a contratação do técnico Wanderlei Luxemburgo e há quem diga que o treinador do São Paulo, Ricardo Gomes, já está sendo observado. No Barradão, em Salvador, Vitória e Atlético. Vitória é o quarto colocado, forte time e o Atlético Mineiro é o líder do campeonato brasileiro. E no Olímpico tem o grande clássico Grêmio e Internacional, o Grenal. São os jogos que começam agora às quatro da tarde, além desses jogos tem ainda Atlético Paranaense e Coritiba, o grande clássico da Baixada, o clássico Paranaense, Atlético e Coritiba. E nós vamos acompanhar todos esses jogos da rodada do campeonato. A rodada começou ontem, o Palmeiras ganhou do Santo André 1x0 e assume provisoriamente o primeiro lugar do campeonato. O Fluminense perdeu em casa para o Goiás por 4x1 e preocupa terrivelmente o seu torcedor. Ao longo do jogo nós vamos mostrar gols, lances e acompanhar toda a rodada do campeonato brasileiro. Fique ligado! Globo, a gente se vê por aqui! Caras e Bocas Jaques não está conseguindo se entender com Daphne. O senhor quer me pôr numa jaula, mandar na vida do Gabriel? Eu vou trabalhar duro, vovô, mas eu vou conseguir construir alguma coisa minha. E agora ele quer tentar convencer Bianca a ficar do seu lado. Venha morar comigo. Se a sua mãe enlouqueceu, você não precisa pagar por isto. Você vai ter uma vida de princesa. Nesta segunda, Caras e Bocas A minha motivação são os meus alunos. E eu chego e a sala está cheia, sempre cheia. Hoje a professora é madeira, laptop, não sei o quê. Eu falei, é, o governo que deu, não comprei com minha diária não. Só com um clique você pode estar no mundo inteiro e trazer esse mundo para a realidade dos seus alunos. A educação tem um grande poder de transformação social. Somar forças é entender que ninguém faz nada sozinho, muito menos sem a Márcia. Governo do Rio de Janeiro, sumando forças. Desde pequeno, Rafael sempre sonhou com um futuro melhor. Mas a vida era difícil, ele quase desistiu. Até que um dia, Rafael conheceu um lugar especial, feito para quem tem sonhos que parecem possíveis. Aqui, ele fez aulas de inglês, informática, hip-hop. E nisso, Rafael era tão bom que até virou professor. O bom filho, a casa torna, certo, Rafa? Fundação Xuxa Meneghel. Transformando os sonhos em histórias reais. Boletim do Esporte. O seu link com o mundo do esporte. Envie um torpedo para 88490 e receba durante uma semana 10 notícias esportivas no seu celular. Toda semana, novos boletins. Envie o seu torpedo agora. 88490. Estamos de volta ao estádio do Mineirão. Todo mundo aproveita para registrar o momento em que Ronaldo entra em campo, passa ali perto do torcedor. Ronaldo, que é do Rio de Janeiro, todo mundo sabe, mas começou a sua vida profissionalmente jogando no Cruzeiro de Belo Horizonte. Hoje, está de volta ao Mineirão, agora com a camisa do Corinthians para enfrentar o Cruzeiro. Cléber e Ronaldo, dois atacantes de grande qualidade, estarão em campo daqui a pouquinho. Já estão batendo bola e daqui a pouco eles vão para o jogo. Vamos confirmar o time do Cruzeiro. O Cruzeiro começa a rodada só na 16ª posição. São três vitórias, um empate e seis derrotas no campeonato. Apenas dez pontos em dez jogos realizados. Ele tem uma partida a menos junto com o Botafogo. E tem no gol o Fábio, número um. Na defesa, dois Jonathan, três Henrique, quatro Leonardo Silva, seis Gerson Magrão. No meio, cinco Fabrício, sete Marquinhos Paraná, oito Fabinho, dez Dudu. Na frente, nove o Wellington e o número trinta, o Cléber, o time do Adilson Batista, que tem aí três ex-corintianos, né? O Fabrício e o Fabinho no meio do campo. São dois jogadores que passaram pelo time do Corinthians, jogadores que eram do Corinthians e estão agora jogando dois ex-corintianos, jogando no time do Cruzeiro. O Corinthians. O Corinthians tem no campeonato a 6ª posição. São cinco vitórias, dois empates e quatro derrotas. Está aí em campo com o Felipe no gol número um. Na zaga, 33 Diogo, 3 Chicão, 18 Diego, 27 André Santos. No meio, seis Christian, oito Juscilei, sete Elias. Na frente, 23 Jorge Henrique, nove Ronaldo, onze Moraes. O time de Mano Menezes, você percebe que as duas equipes têm alguns desfalques, mas a partir de agora não há dúvida. Todo mundo ligado, focado. O objetivo é só o Campeonato Brasileiro de Futebol. Vem de Goiás o trio de arbitragem. Aí está em destaque o árbitro da partida, Elmo Alves Rezende, com Fabrício Vilarinho e Christian Passos como assistentes. A bola vai rolar daqui a pouquinho. Temos espaço para um destaque do Rogério Ferreira, que acompanha o Cruzeiro, do Mauro Naves, que acompanha a equipe do Corinthians. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. Nos últimos quatro dias, o técnico Adilson Batista teve muito trabalho para realimar os jogadores abatidos com a perda do título da Libertadores. No Brasileirão, o Cruzeiro não vai bem, 16º colocado, uma posição acima da zona de rebaixamento. E o atacante Kleber pediu para jogar hoje. Ele que se casou na sexta-feira, está animado, quer reverter essa situação. Mauro, com você. Vamos aqui ouvir o técnico Mano Menezes. O que foi conversado a respeito de oito gols nos últimos três jogos? Isso é normal ou o time realmente relaxou, Mano? Não, não é normal, mas também não é uma situação que nós temos que ter uma preocupação fora do normal, né? Às vezes é contexto do jogo, como foi no jogo passado, e diante do Fluminense. E outras é motivo de preocupação, como foi em Porto Alegre. Então, saber diferenciar uma coisa da outra e continuar trabalhando parecido. Certo, obrigado. Kleber Machado. É, Mauro fala sobre isso com o Mano Menezes. O Corinthians fez 16 gols no campeonato e tomou 15 em 11 jogos, né? E o Corinthians tem sido apontado aí como um time de defesa sólida, e é de fato, por isso, o assunto, né, sobre a defesa da equipe do Corinthians. E o Mano até brincou. Eu agora vou especializar o time em ser o melhor ataque. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Começa mais uma partida do Brasileirão 2009. Cruzeiro e Corinthians no estádio do Mineirão. Aí a bola lançada do lado esquerdo para Gerson Magrão. Ele faz o passe buscando lá no meio do ataque o Dudu. Dudu que é um jovem jogador da equipe do Cruzeiro, hoje jogando no lugar do Wagner. Está jogando aí o Corinthians com o André. Os desfoques do Corinthians, Mauro. O Alessandro, o William, o Douglas, também o Dentinho. Mistura aí suspensão e lesão. Exatamente. O Dentinho e o Douglas por causa de suspensão. Os outros se preparando aí pra voltarem contra o Palmeiras em presidente prudente. E o time do Corinthians tenta a primeira arrancada pelo lado direito. Chegou ali no lance o Jorge Henrique. O goleiro Fábio bateu pra frente. Pareceu que saiu meio estranho o chute, mas o Gerson Magrão conseguiu arrumar. Na sequência ele perde a bola, joga quase no pé do Moraes. Conseguiu ainda recuperar Fabinho pelo time do Corinthians. Outra vez com o Gerson Magrão. Tenta arrancada ao time mineiro. Gerson Magrão vira o jogo. Da direita, da esquerda pra direita, domina Jonathan. Aí no meio o Fabrício. O juiz vai marcar a primeira falta do jogo. E o árbitro Elmo Rezende Cunha. De Goiás, Renato Marcília. De olho nele, Marcília. Marcília vai ficar de olho nele só depois dessa jogada aqui. Marcília vai pra tentativa. O Kleber e bate pra fora. É bom juiz o Elmo, Renato? É um bom árbitro aspirante à FIFA. Não era a primeira linha da celebridade dos árbitros brasileiros. Mas é um árbitro de postura discreta, eficiente. A pinta sem estar do alhaço. Nunca ouviu falar nele como grande arbitragem maravilhosa. Mas também nunca ouviu falar de lambanças. O que já é uma grande coisa, né? Quer dizer que entre os árbitros também nós temos celebridades, né? O Caio Ribeiro também tá com a gente pra acompanhar este Cruzeiro e Corinthians. Tem de psicológico pro Cruzeiro, tem de preocupação pra defesa do Corinthians, Caio. Fato é que todo mundo agora pensa no Brasileirão e só no Brasileirão. E o mais importante, boa tarde, Kleber, é que as duas equipes têm potencial. Têm jogadores que podem brilhar nesse campeonato brasileiro. Claro que o emocional do Corinthians, pelo momento que atravessa, por vir de vitória, é um pouco mais forte. Mas nada como vencer o jogo já no domingo pra equipe do Cruzeiro tirar o trauma da Libertadores. E o Cruzeiro vai tentar partir pelo lado esquerdo. O Chicão, hoje capitão do time do Corinthians, se antecipou e ficou com a bola. Ele faz o passe no meio do campo, buscava o Moraes. Chegou marcando o Fabinho. Ela voltou pro campo de ataque mineiro com o Dudu. Cercado por dois, por Cristian e por Elias. O Cristian ficou com a bola. Mostrou a bola pro Elmo Cunha, o árbitro do jogo. Mas não houve falta, não? Houve e foi bem marcado. E o Kleber já recebe pela esquerda. Aqui embaixo no vídeo, o Mano Menezes já tá gritando, arrumando a posição da defesa do Corinthians. A preocupação é que nos últimos jogos, né? Tomou três gols contra o Grêmio e perdeu por 3 a 0 em Porto Alegre. E tomou outros três gols contra o Sport no Pacaembu. Ganhou o jogo por 4 a 3. Mas foram aí seis jogos e mais dois jogos contra o Fluminense. Por isso que o Mauro disse em oito gols nas últimas três partidas. Perdeu na saída de bola ao time do Corinthians. Mas o árbitro entendeu que houve falta quando o Moraes tentava o drible. Aí está o Mano Menezes. Com performance indiscutível no Corinthians. Título paulista, título da Copa do Brasil este ano. Título da Série B no ano passado. Bola disputada outra vez ali no meio. Vai brigando por ela ao Moraes. Dividindo, ela espirrou. Foi embora pela linha lateral. Arremesso é para o Jonathan Cobrá. Na última rodada do campeonato. Disputada na quarta-feira. Cruzeiro e Botafogo não jogaram. Obviamente porque o Cruzeiro tinha a partida decisiva da Libertadores contra o Estudiantes. Neste mesmo Mineirão acabou ficando com o vice-campeonato. André Santos recupera para o time do Corinthians. Primeiro drible ele deu. Saiu também da marcação do Fabinho. Toca no meio para Elias. Douglas faz o trabalho com o Juscelino. Wellington voltou para ajudar na marcação. Jorge Henrique faz a bola correr até dentro da área. Chegava para tentar a jogada. O André vem também o goleiro Fábio. Primeiro o Fábio para ficar com a bola. O Cruzeiro tem potencial e tempo para brigar pelo título, Caio? Tem. Eu acho que é um time forte. Tem bom elenco. Tem a expectativa da permanência do Kleber. Que é um jogador que tem feito a diferença. O grande nome dessa equipe. Mas passado esse trauma e só o tempo vai curar essa ferida do jogo da noite de semana. O Cruzeiro tem potencial sim para brigar pela ponta de cima. Gerson Magrão faz o cruzamento para a área. O goleiro Filipe foi lá em cima e pegou. São quase cinco. Há um boato muito forte, um burburinho muito forte, Rogério Ferreira. Que o Kleber recebeu uma proposta que não vai dar para o Cruzeiro recusar para ele jogar de novo fora do Brasil. Seria uma proposta de 15 milhões de euros. O único valor que o presidente Zé Zé Perrella disse que liberaria o jogador. Mas aí a diretoria tenta manter em segredo. Fala que não. Por enquanto não é a primeira opção soltar o jogador por esse valor. Mas a expectativa é que ele acabe deixando o Cruzeiro agora nessa primeira janela que começa no dia 1º de junho. Kleber marcou 20 gols na temporada pelo Cruzeiro. Dos 90 gols do Cruzeiro, 20 foram dele. E no Campeonato Brasileiro tem três gols. Vencido, evidentemente, um dos mais importantes jogadores do time do Cruzeiro. Bem, Corinthians. Olha o Ronaldo aí. Foi buscar o jogo. E a torcida do Cruzeiro estava curioso para saber qual a reação da torcida do Cruzeiro com o Ronaldo. Acabou vaiando no primeiro toque de bola. A bola foi recuperada pelo Cruzeiro, pelo Kleber, sem falta. Vem de trás o Fabrício. Na direita, se mana Jonathan. Acompanhado pelo Juscelin. Juscelin botou a perna. Jonathan ficou no chão. O árbitro entendeu que o lance foi normal. Aí o Moraes vindo buscar o jogo. Passou mal a bola. Deu de presente para o Marquinhos. Marquinhos, Paraná. Bom jogador. Faz o lançamento para o Wellington. Saiu do gol, Felipe. E nada de impedimento marcado, não, hein? Foi esperto o Felipe. Saiu do jogo. Saiu do gol. Olha o cruzamento feito pelo Wellington. Felipe sai. Estamos acompanhando os outros jogos da rodada. Três clássicos locais, né? Atlético. Aí a posição normal, né? Do Wellington. Atlético e Curitiba. Grêmio Internacional. São Paulo e Santos. E já temos um lance perigoso no clássico paulista. São Paulo e Santos. Você vai ver daqui a pouquinho. A rodada ainda se completa neste horário das quatro horas. Com vitória e Atlético Mineiro no Barradão em Salvador. Sete minutos em Belo Horizonte. Fabinho. Trabalha na esquerda com Gerson Magrão. Vão se aproximando da área do Du e Wellington. Na direção do Wellington. Cortou o Diego. Pega o rebote e Kleber. Protege da chegada do Christian. Gerson Magrão no meio para Fabrício. Aí o Jonathan. Encara o André. Traz por dentro. Outra vez com o Kleber. Segurou. Se livrou. Num primeiro lance do Elias. A marcação forte em cima dele. Cruzeiro tenta pressionar o Corinthians nesse começo de jogo. Não em lances ofensivos. Mas na presença do time do Cruzeiro no campo de ataque. O Corinthians vai para o contra-golpe. O passo do Jorge Henrique não chegou no Ronaldo. Kleber. Diga. Há pouco você falou do jogador do Cruzeiro, o Dudu. Carvalho de 17 anos. Vai para você depois. Vamos embora. Depois a gente vê a ficha do Dudu. Daqui a... O passe do Gerson Magrão foi para fora e o goleiro Felipe ficou com a bola. O jogo vai chegando a 8 minutos. São 14 vitórias do Cruzeiro. 15 vitórias do Corinthians. E 13 empates. Mais equilíbrio do que isso. Em 42 jogos na história desses dois times. Pelo campeonato brasileiro. decidiram um campeonato em 1998. A final foi entre Cruzeiro e Corinthians. Olha o Kleber. Recebeu. Tentou o chapéu. Fez a cobertura. O Christian está bem ligado ali no Kleber. Chegou a cobertura do André. E de cabeça tocou para o Felipe. De cabeça pode recuar e o goleiro agarrar com a mão, né Marcília? Sem problema algum. Em 98, 2x2 no primeiro jogo. 1x1 no segundo. E 2x0 para o Corinthians no terceiro. Eram três partidas decisivas. O Corinthians conquistou naquela oportunidade o título brasileiro. Diga as passagens, não é só de cabeça. Qualquer parte do corpo, menos o pé. É o recuar para o goleiro, né? Recuar para o goleiro. Vem embora o time do Corinthians com o Juscelet. Juscelet faz o passe. Boa bola na esquerda para Moraes. Moraes tenta o cruzamento. Bola perigosa. Chegou o Leonardo na cobertura. Mandou a bola pela linha de fundo. Já levou a bronca ali. O sistema defensivo do cruzeiro do goleiro Fábio. Boa arrancada na esquerda do Moraes. O cruzamento. E a bola desviada pela linha de fundo. Vai para a cobrança de escanteio. O time do Corinthians André jogou dentro da área. Foi lá em cima o Fabrício para afastar. Kleber tocou para o Marquinhos Paraná. Se complicou o time do Cruzeiro na saída de bola. Talvez o primeiro passe do Kleber é que tenha dado um trabalho ali no meio do campo. Já defensivo. A ginga do André Sassi. Você acha que ele aprendeu isso com o Wellington Sassi? Que já foi para Minas, né? Foi para o Atlético. Foi para o rival. André é bom jogador. Muito. O grande mérito dele é justamente quando ele se apresenta à frente. Tem muita força de ataque. Titulado a seleção brasileira campeã da Copa das Confederações. Ganhou a posição. Agora tentou fazer a bola passar entre as pernas do adversário do Jonathan. Veio bem a cobertura do Fabrício para limpar a frente da área do time do Cruzeiro. Aí o Kleber, marcado pelo Diego. Está bem o Elias. E o André não quer sair. Não quer sair do Corinthians não, Mauro. Dizem que tem uma série de propostas. Miller, Juventus, o mercado italiano louco pelo André. É bom, se vier a proposta do Miller e do Juventus por bom dinheiro, aí ele vai. Começando com ele agora antes do jogo. E ele disse, olha, tem alguma coisinha que a gente está estudando, mas com muito cuidado. Não é momento de sair para qualquer lugar e por qualquer preço. Ah, explicado. Para sair, né? Está impedido lá no meio do ataque o Ronaldo. O Fábio saiu. Houve uma certa dúvida na hora do lance ao vivo, né, Marcília? Mas no replay você diz o quê? Estava impedido. Acertou. Estava bem na linha o auxiliar Fabrício Guilarino. É de novo o time Vinha, de novo o time do Cruzeiro. Você percebe já algum desenho aí do jogo, Caio? Um Cruzeiro mais tenso, o Corinthians na boa ou o jogo está na normalidade que você imaginava? Não, era de se imaginar, já que o Cruzeiro não entrasse tão motivado, porque ainda existe, né, aquela chateação da Libertadores. Mas eu acho que o lado emocional vai pesar muito de quem fizer o primeiro gol. Se o Corinthians fizer 1x0, aí eu acho que o Cruzeiro vai ter muita dificuldade. Para isso, ele está bem armado, ele e o Corinthians, muito bem postado, esperando com tranquilidade chegar o gol adversário. E o Cruzeiro vai tentar partir do Jonathan para o Fabinho. Marcado pelo Jorge Henrique, trabalhou um pouco mais atrás. Recebeu de novo o Fabinho. Olha a tentativa do Kleber. Chicão, chegou o Dudu, foi bem o Christian. Tranquilo na chegada do Dudu. O que o Rogério Ferreira estava falando é da divisão de base do time do Cruzeiro. É esperança boa aí do Cruzeiro para o futuro, né, Rogério? É isso mesmo, Kleber. Tem 17 anos, começou nas cantorias de base, fez três partidas. Hoje substitui o Meia Wagner, que tomou uma pancada no tornozelo na final da Libertadores. Dizem que é uma grande promessa do Cruzeiro. Agora, repara só, lembra ou não lembra um pouquinho o Madison dos Santos? Mas, claro, o Madison tem mais corpo, né? Para de menino. O Dudu, 17 anos de idade. Deixa eu ver só um negócio. Deixa eu ver essa comparação. Sugerida pelo Rogério Ferreira. Vamos ver. Vamos ver a comparação. Sugerida pelo Rogério Ferreira. Só se for na altura. No tamanho. Não, é claro, mas é isso. É, é isso. Porque o Marcos é mais forte, né? Isso. Vamos ver o time do Corinthians jogando pela direita. Olha o Moraes em posição de impedimento. Marcado. É, 1,60 contra 1,65. Viu, Magério? São cinco centímetros a mais para o Dudu. E o impedimento, Macília? Bem marcado. Bem avançado. Falando em Madison, eu prometi agora há pouco um lance lá no estádio do Morumbi. E é exatamente do jogador do Santos no Clássico São Paulo e Santos que a gente vai ver daqui a pouquinho. Certeza. Aí a bola dominada pelo time do Cruzeiro com o Dudu. Dudu tocou atrás para o Marquinhos Paraná. De novo o Marquinhos Paraná. O Wellington tentou aquela ajeitada para quem vinha de trás. Marcação do Corinthians forte. Bola lá para o campo de ataque. Outra vez só o Fábio no lance. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú Card, ingresso pela metade. Benefício feito para você. Vem de novo o time do Cruzeiro com o Marquinhos. Marquinhos para o Kleber. Boa abertura para o Gerson Magrão. Vai dar para chegar. De primeiro ele faz o cruzamento. A bola fez a curva e foi para fora. Vamos então mostrar dois lances para você do Morumbi. Um deles é do centroavante. O Washington do São Paulo. Pegou a bola mais à frente. Bateu no gol e o Douglas fez a defesa. E o outro, o Madson. Foi para cima da marcação. Se livrou do Miranda. Conseguiu o ângulo para o chute. Mas chutou ali à direita do goleiro Bosco. Bosco voltando ao gol do São Paulo. A bola foi para fora. Tudo zero a zero na rodada. Este Cruzeiro e Corinthians que a gente acompanha no Mineirão. Vitória e Atlético no Barradão. Grêmio Internacional no Olímpico. São Paulo e Santos no Morumbi. Atlético e Coritiba na Arena da Baixada. Relógio vai chegando a 16 minutos. Toque do Henrique. Henrique meio campista. Hoje improvisado ali na zaga do time do Cruzeiro. Gerson Magrão. Faz o passe buscando a movimentação do Wellington. O toque na bola do Diogo. Escandeio para o time do Cruzeiro. Cobrou curtinho o Dudu. Recebeu de volta do Gerson Magrão. Ficou apertado ali para fazer a jogada. O Leonardo conseguiu ainda arrumar para o Marquinhos Paraná. Esse é um grande fase. Tocou a bola para o Kleber. Foi tocado pelo Elias ou caiu sozinho como entendeu o árbitro? Também foi tocado pelo Elias. Aí errou o Elmo Cunha. Vai para a jogada. Ia para a jogada o Moraes. Dividiu firme com ele o Henrique. A bola voltou. Ficou com o Juscelino. Lá pela esquerda, Jorge Henrique. Vai o time do Corinthians tentando a movimentação. O passe foi um pouco forçado. O Juscelino ainda tentou. Saiu do gol. O Fábio fez a defesa. Marquinhos Paraná já está com 31 anos de idade. Mas é um dos bons volantes meio campistas do futebol brasileiro hoje em dia. Olha o Wellington. Tentou a jogada para cima do Chicão. Não se deu bem contra o zagueiro do Corinthians. E depois fez a falta por trás. Essa expressão do Chicão parecia solicitando um amarelo para o Wellington. Não, só a marcação do cartão ficou de bom tamanho. Eu errei. Só a marcação da falta, né? Ficou de bom tamanho. Sem o cartão. O Fábio faz o passe na esquerda para o Gerson Magrão. Dominou e sai para o jogo. 18 minutos. E o ritmo desse jogo aí caiu. Ritmo lento. Eu esperava um pouco mais de volume de jogo, né? Pela qualidade individual dos jogadores. Receio, talvez, do adversário? Principalmente do Cruzeiro. Você vê que a torcida ainda traz alguns resquícios da Libertadores, né? O Gerson Magrão, quando pega na bola, a torcida vai um pouquinho. O Fábio, por outro lado. Vai lá. Olha a chance do Dudu. Recebeu. Bateu de primeira. Pegou mal na bola. Me parece ter tentado o chute a gol. Até pela desculpa que ele pede ali para quem chegava. E a pinta é de que era a bola para bater no gol mesmo, né? Olha lá. A jogada foi certa. Até tinha ângulo para chutar. Talvez não tenha caído na perna boa. E isso atrapalhou um pouco o garoto. Mas eu dizia que você vê que o Gerson Magrão, a torcida pega um pouquinho no pé. O Fábio, por outro lado, assim como o Marquinhos Paraná e o próprio Kleber, são os destaques da equipe. Então, são muito aplaudidos. À medida que o tempo vai passando, se um gol sair, eu acho que vai acabar diminuindo esse ranço que você tem da Libertadores. Agora, o campeonato é outro. Nada como você jogar e ter uma boa atuação para a torcida voltar a vibrar com o time. O jogo já vai chegando a 19. Você viu que foi apenas a segunda finalização do jogo. A segunda do Cruzeiro. O Corinthians parece claramente tentar aproveitar essa necessidade do Cruzeiro. Ficou no chão o André. Prendeu, prendeu, perdeu. Kleber recuperou. Tocou a bola no Wellington. Pelo meio tem o Dudu. O cruzamento do Wellington não foi bom. Ainda tenta e consegue reaproveitar o lance e o Gerson Magrão. Trabalhando outra vez com o Dudu. Vem de trás para jogar Marquinhos Paraná. Vai arriscar o chute. No meio do caminho ela desvia no Kleber. Vai embora pela linha de fundo. No Kleber ou no Chicão? Foi no Kleber e a bola foi embora. É apenas o tiro de meta. Essa foi a jogada que o André ficou prendendo a bola. Reclamou de falta. Não houve nada. Chicão também ficou falando para o árbitro que havia havido falta. Não houve. Prendeu, prendeu, prendeu até perder. E depois o chute do Marquinhos. A bola desviada no Kleber e foi para fora. O Cruzeiro estava, evidentemente, concentradíssimo na Libertadores. Então está a cinco jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Ou a cinco jogos sem vencer. Duas vezes na Libertadores. Os dois jogos contra o Estudiantes. Empate na Argentina e a derrota no Mineirão. E no Brasileiro. Empatou com o Grêmio. Perdeu do Goiás. E perdeu do Atlético Mineiro. Não pensa só em Campeonato Brasileiro. São três rodadas, nove pontos disputados e um conquistado. É até compreensível. Porque a tensão estava muito mais na Libertadores. O Corinthians viveu mais ou menos a situação parecida semanas antes. Quando disputou com o Internacional e conseguiu o título da Copa do Brasil. Marquinhos para na boa. Bola no meio para o Kleber. Tentou girar para bater para o gol. Em cima dele estava o Christian. O Wellington passava. A bola ficou difícil para o Kleber tocar no Wellington. Mas Cruzeiro consegue apertar aí a saída de bola adiantando sua defesa. Leonardo dominou. Toca no Marquinhos. Gerson Magrão. O Leonardo ficou na defesa. Cobrindo ali o Marquinhos que foi para o campo de ataque. O Dudu tentou a jogada individual. Perdeu um lance para o Juscelet. Esse veio do futebol paranaense. Acabou sendo escolhido aí para o lugar do Douglas e o Ronaldo em posição de impedimento. Foi flagrado pelo banco. Mas a torcida está pegando o pé do Ronaldo. Você esperava por isso, Mauro? Ronaldo revelado profissionalmente pelo Cruzeiro. Está valendo hoje que num 7 de setembro de 93 ele estreou profissionalmente com a camisa do Cruzeiro. Exatamente contra o Corinthians. O Suda pegando no pé dele no Mineirão. Pois é, Kleber. Ele foi homenageado aqui antes do jogo. Colocou os pés lá na calçada da fama. E a gente via lá naquele momento muitos dos torcedores do Cruzeiro com máquinas querendo tirar foto com ele. Com aquela coisa de carinho. Olha aí. Pedido de novo. Agora dentro de campo o torcedor muda, né? Quando o jogo começa aí vem as vaias. E quando terminar vai todo mundo em volta do ônibus. Ronaldo, Ronaldo, uma foto e tal. É sempre assim. É que nem jogador, né? Amigo até a bola rolar, né? Gerson Magrão tentou na primeira. Ela bateu no Juscelet. Voltou para ele. Joga no meio para o Kleber. 0x0 no placar do Mineirão. Já há mais de 22 minutos do primeiro tempo. Arriscou para o gol Fabrício. A bola desviada no Diego. Volta Jorge Henrique. Trabalha com Moraes. O Corinthians tenta dar uma acelerada no passo. Jogou na esquerda para o Ronaldo. Vai para cima do Henrique. Olhou para a esquerda. Fez a inversão de jogo. Boa bola para o Jorge Henrique. Driblou o goleiro. Gol! Jorge Henrique do Corinthians. Um, dois, três impedimentos. Uma vaia. Uma bola que pegou de frente. Não tentou o drible no Henrique. Levantou a cabeça como a imagem mostrou perfeitamente. Viu o Jorge Henrique. O passe do Ronaldo. Já dominou. Tirando o goleiro Fábio da jogada. E mandar para o fundo do gol. Jorge Henrique. Camisa 23. Ele faz o primeiro gol dele no campeonato. Abre o placar. O Ronaldo pode ser meia quando ficar um pouco mais velho, Caio? Qualidade para isso ele tem de sobra. Você viu que é um jogador completo, né? Sabe jogar dentro da área. Quando sai, joga de cabeça erguida. A assistência, o lançamento e a movimentação do Jorge Henrique é o tipo do jogador que num lance isolado decide uma partida. E a dominada do Jorge Henrique, né? Já tirando do goleiro que ficou no desespero. Porque se fica no gol, ele domina e traz para o pé direito e faz o gol. Não tinha muito para o Fábio. Exatamente. Não tinha o que fazer. Mérito do Ronaldo na assistência e mérito no domínio do Jorge Henrique. No domínio é que ele tirou totalmente a ação do Fábio. Bom, e se eu não perdi nenhum lance, foi a primeira finalização do Corinthians no jogo. Agora há pouco nós mostramos que estava 2x0 para o Cruzeiro em finalização. Na primeira do Corinthians. Passe de Ronaldo. Gol de Jorge Henrique. 1 para o Corinthians. 0 para a equipe do Cruzeiro. O Globo. A gente se vê por aqui. 2x0 para o Cruzeiro. Casas Bahia. 24 horas na internet. Aí o lance do Henrique, o zagueiro, pegando o Jorge Henrique. O cartão foi bem aplicado, né? Ele chega atrasado e atinge o tornozeiro do jogador do Corinthians. Primeiro cartão amarelo do jogo. Dado pelo árbitro Elmo Rezende Cunha. O Ronaldo fica dentro da área junto com o Moraes. O Corinthians sobra curtinho com o Christian e o André. Aí o Moraes estava lá dentro da área, se movimentou, foi pela esquerda, tocou para o André. Elias domina, faz o passe para o Ronaldo. O Bandeira deu de novo o impedimento do Ronaldo na hora que ele recebeu o passe. Estava também Marcília. Estava ali. A perna na frente. A perna direita. Exatamente. O lance, ele é difícil, mas o Bandeira está muito atento, porque a linha da grande área facilita essa visualização. Aquela movimentação do zagueiro que sai e o Ronaldo que entra, mas é o quarto impedimento do Ronaldo. É, agora a defesa do Cruzeiro está marcando, está dando muito espaço para o Ronaldo. O Ronaldo é um jogador que se tiver um centímetro de diferença, de espaço para levantar a cabeça, ele já decide a partida, como decidiu no primeiro jogo. Tem que marcar um pouco mais em cima. Uma bobeada e o Mineirão é um campo grande, você vai perder a oportunidade de dar o bote no adversário. Porque assim como a zaga está acertando por 10 centímetros, daqui a pouco erra por 20 centímetros, né? O Bandeira erra também, né? Sai mais um gol na rodada, enquanto o time do Cruzeiro tenta chegar ao ataque com o Marquinhos para Naxicão. Sai o segundo gol na rodada de domingo, Grêmio e Internacional. Gol de Nilmar. 1 para o Inter, 0 para o Grêmio. Jogo no Estádio Olímpico. 1 a 0 para o Internacional. Internacional entrou na rodada na terceira colocação do campeonato. O Grêmio na nona posição, com essa vitória, o Internacional se mantiver o resultado, faz 26 pontos. O Palmeiras tem 25, o Atlético está empatando com vitória ainda a 25. Com os resultados de momento, o Internacional está assumindo a primeira posição do campeonato brasileiro. E faz tempo que não dá Grêmio no Grenal, né? Era o papo em Porto Alegre, em todo o Rio Grande, nesta semana, nesses dias que antecederam o Clássico. Você vai ver o gol também no show do intervalo. O Léo Batista está de olho em tudo. Ele vê cada jogo para daqui a pouco trazer os lances. Agora vem o Moraes. Tocou para o Ronaldo. Olha a chance do gol. Pênalti! Pênalti vai pintar cartão vermelho para o Leonardo, né? Pênalti, cartão vermelho para o Leonardo. O Leonardo está fazendo cara de quem não meteu a mão na bola. É aquela história de trocar o gol pela chance do goleiro pegar o pênalti. A pergunta para você é se foi pênalti, né, Marcília? Esse ângulo vai ser bom, Renato. É. Aí pegar de frente. Ah, a mão. A mão direita, ele dá um... Ele vira a mão. Pega de frente. Pega da munheca, né? Essa câmera pega de frente. É mais ou menos no ângulo que tinha o Elmo, o árbitro, né? Exatamente. Um pouco lá mais para a esquerda. Agora, foi... E a reclamação foi aquela reclamação de... Bem discreta. Constrangida, né? E o cartão vermelho não tem. Ah, não tem. Evitou o gol. Cartão vermelho para Leonardo Silva. O zagueiro em cima da linha. Meteu o braço na bola. O Ronaldo estava cara a cara com o Leonardo para fazer o gol. O Moraes tirou do goleiro. Agora, é de novo o duelo. Ronaldo, Fábio. Ronaldo partiu. Bate o pênalti de pé direito. Foi devagarzinho. Deu paradinha. Fábio! Defende o goleiro, Fábio! Ele não foi na paradinha. Foi uma paradinha. O Ronaldo veio mais lento. E ele não foi na paradinha. Grande defesa. Fábio pega o pênalti. Na sequência, falta do meio do campo. E cartão amarelo para o Elias. Olha lá, ó. Parou. O Fábio não foi. Talvez pela velocidade que o Ronaldo veio, Caio. Exatamente. E quando você não cai, quando o goleiro não cai, e esse é o intuito da paradinha, você perde a força do chute. Você perde todo o impulso. E aí você tem que escolher um canto. O Fábio teve todo o mérito e frieza para esperar a ação do Ronaldo. E o Ronaldo foi um tanto quanto displicente, né? Como ele veio caminhando, né? A hora que ele deu a parada, quer dizer, o goleiro... Se o atacante, o batedor do pênalti, vem na velocidade, a paradinha desmonta o goleiro. Como ele veio devagar, o Fábio não caiu a hora que ele parou. E foi buscar no canto esquerdo. Pega o pênalti, Fábio. Ronaldo perde a penalidade. O jogo passa de 29. O Corinthians vence por 1x0. Só que o prejuízo do Cruzeiro só não é maior, porque o Fábio pegou agora. Perde o jogo por 1x0. E perdeu o zagueiro Leonardo Silva, expulso por ter cometido o pênalti. E quando você joga contra o adversário, como Cruzeiro, se você tiver a chance, você tem que decidir o jogo. Você faz 1x0. Tem um jogador expulso. A oportunidade de fazer o segundo gol, mata o jogo. A bola viva ainda aqui na zaga. Tenta a jogada o Jorge Henrique. Ganhou do Jonathan. Fica com ela ainda o jogador do Cruzeiro. Henrique trabalha com o Fabrício. E o Adilson Batista vai arrumar a defesa, Rogério. É, agora não tem jeito, né? Vai tirar o Dudu, camisa 10, para a entrada do Eli Carlos com a 15. Eli Carlos vai para o meio. Está com você. Embora o time do Cruzeiro com o Wellington domina pela esquerda, faz o cruzamento. A bola dentro da área, passou pelo Kleber. Vai o Marquinhos para a zaga? Eli Carlos... Não. Vai o Fabinho para a zaga. Eli Carlos, camisa 15. Vai ser o homem de criação no meio campo. Fabinho, é. O jogador alto jogador. Aqui no Corinthians já teve a oportunidade de jogar uma outra partida como zagueiro. Já está com o Henrique improvisado, né? Com os zagueiros machucados. O Léo, o Thiago, enfim. O Cruzeiro agora tem dois meio-campistas como zagueiros. O Henrique desde o começo do jogo e agora com a expulsão do Leonardo. Informou o Rogério Ferreira. Sai Dudu, número 10. Entra o Eli Carlos no meio. Aí a substituição. E vai para a zaga o Fabinho. O Globo, a gente se vê por aqui. Vivo Smartphone com minutos para você compartilhar. Compartilhar. Caio, o torcedor Cruzeiro pode estar se perguntando. Não poderia só trazer o Fabinho para a defesa, já que está perdendo o jogo? Ou ficaria com o meio-campo muito exposto? Poderia, poderia. Mas você tem que levar em consideração que você tem um adversário pela frente que é um dos melhores times do Brasil. E tem alguns jogadores que se tiverem espaço como é o caso do Ronaldo, do próprio Elias, eles te decidem a partida. Então acho que o Adilson usou um pouco mais de prudência justamente para tentar controlar esse primeiro tempo e dar uma arrumada no vestiário na hora do intervalo. Foi falta agora do Fabrício. E vai tomar cartão manel pela falta. Com razão. Está muito irritado o Fabrício, já no lance anterior com o Elias. Olha ali. Foi a perna do jogador. Tomou o drible, foi direto na perna. Na gingada do André, ele pegou. E ainda entendendo a alteração do Adilson, quer dizer, o Eli e o Fabrício mesmo, os jogadores que chegam a um ataque, o próprio Marquinhos mais faz do que o Dudu, né? Tem o costume de voltar e marcar. Nona falta essa do jogo. Fez três o Corinthians, fez seis o Cruzeiro. Um gol de Jorge Henrique. Um a zero para o Corinthians. Um pênalti para o Corinthians, que o Ronaldo bateu e o goleiro Fábio foi buscar. Defendeu. E o Corinthians agora tem um a mais. O Cruzeiro tem um a menos, na medida em que o Leonardo Silva foi expulso na hora que cometeu a penalidade máxima. Salvou o gol. Um a zero para o Internacional. O Ronaldo ainda não marcou. Um a zero para o Internacional no Clássico Gaúcho. Lá no Olímpico. Nos outros jogos, zero a zero. Vitória e Atlético, São Paulo e Santos. Atlético e Curitiba. Ronaldo não marcou. Na temporada ele marcou. O Mauro vai explicar daqui a pouco. Quando será que o Ronaldo não marcou, hein, Mauro? Quando não marcou? Fora do estado de São Paulo. Fez 12 gols no Pacaembu, um no Morumbi, um em Presidente Prudente e um e dois lá em Santos. Não, o Mauro ainda jogando fora. E os últimos três gols do Mineirão foram três gols de pênalti, né? Brasil três, Argentina zero. Ele conhece bem aquele canto ali, aquele gol ali. Onde ele bateu esse pênalti. Eliminatória para a Copa. Três de pênalti. É, eliminatória para a Copa. Agora o cartão amarelo foi para o Moraes, que deu uma pegada ali também. Levou o cartão amarelo. O Moraes. Ele foi para o troco com o Fabrício, né? O Fabrício levou o cartão. Ele também levou. Qual foi a vantagem? O Ruvo é eliminatória para a Copa de 2006. Um 3 a 0 para o Brasil contra a Argentina. 3 a 1, não é o jogo? Ou 3 a 0? E 3 gols do Ronaldo de pênalti. 3 a 1. 3 a 1, é. E o Ronaldo marcou 16 gols na temporada. O Corinthians fez 79 com esse gol de hoje do Jorge Henrique. 16 deles do Ronaldo, o artilheiro do time no ano e o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro, com 5 gols. Mas, só repetindo a informação do Mauro, nenhum deles marcado fora do estado de São Paulo. Vai trabalhando o time do Cruzeiro. Fabrício tocou a bola para o Eli. Do Eli Carlos, ela fica com o Marquinhos Paraná. De novo o Fabrício. Se manda o Jonathan. Cruzeiro tenta voltar ao ataque, buscar o gol de empate. Bom o drible do Jonathan. O Jonathan faz o cruzamento para a área do lado esquerdo. O Kleber tentou ajeitar. Ela vai chegar do Marquinhos Paraná. E ele não pegou em cheio na bola como podia para estufar a rede do Corinthians. Jogada foi bem feita pelo Kleber. Ele já ficou imaginando o barulho da rede, né? Você viu que ele se coordena direitinho, né? Para estufar a rede. Aquela que você pega em cheio e já sai para o braço. Acabou sendo infeliz na hora da conclusão. A gente pensa com a cabeça do cara que vai chutar. E o goleiro, hein? A hora que ela está caindo, o goleiro... Meu Deus, olha o que vem aí para cima. Vem uma bomba do Marquinhos. Não pegou bem nela. Volta o time do Cruzeiro. Sentiu o gol. Agora é que começa a frequentar de novo o campo de ataque. Marquinhos faz abertura na direita. Fabrício chegou, cruzou Felipe. Só um tapa na bola. O rebote é do Gerson Magrão. Tenta o cruzamento para a área. Veio por dentro o André. Tirou meio desajeitado. Juscelet dominou. Perdeu o Gerson Magrão. Não conseguiu evitar a saída. É apenas o tiro de meta para a equipe do Corinthians. Se no confronto ao equilíbrio de 15 vitórias do Corinthians, 14 do Cruzeiro e 13 empates em Belo Horizonte. Enquanto você vê aí de novo que a bola saiu. Em Belo Horizonte foram 8 vitórias do Cruzeiro, 6 do Corinthians e 6 empates em 20 partidas pelo Campeonato Brasileiro. 36 minutos. Gol de Jorge Henrique. 1 a 0 para a equipe do Corinthians. Globo, a gente se vê por aqui. Skol, 20 de julho, dia do amigo. Comemore. Fabinho dominou bem o Jorge Henrique no lance. Toca na zaga para Henrique. O Fabrício está pelo meio. O Jonathan lá pela direita. A opção foi com o Jonathan. Olha o Marquinhos Paraná. Um pouco mais solto. Tomou um cutucão ali que deve ter doído pelo jeito do André Santos. Foi lá pedir desculpa. O juiz nem a falta marcou. Talvez tenha entendido que o Cruzeiro levou vantagem. Wellington. Kleber. Gerson Magrão. Outra vez com o Kleber. Gerson passou. Kleber protegeu. Tocou um bolão para o Gerson Magrão. Dominou na cara do gol. E bate para fora. Perde uma grande chance do empate para o Gerson Magrão. Mas ficou um pouco com vergonha. Tem que ficar com vergonha desse lance perdido aí? Você viu que ele encheu o pé, né? Acabou não fazendo o gol. Poderia... É que você está com o jogador a menos. A oportunidade se aparece clara assim. Você tem que botar para dentro. Claro que ele tentou fazer isso. Claro que ele foi infeliz no lance. Mas são gols que fazem diferença no resultado final. Até pela diferença numérica que existe entre as duas equipes. Saiu mais um gol na rodada do campeonato. Souza empata o jogo. Nilmar fez para o Internacional. Souza faz para o Grêmio. 1x1 Grêmio Internacional no intervalo. Você vai curtir os gols da rodada. Léo Batista vai mostrar para você também os melhores momentos das partidas que estão sendo disputadas nesse horário. 1x1 Grêmio Internacional. E nos outros, só 0x0. Então o gol tem gol no Olímpico. Mas lances você vai ter. Tem Atlético Mineiro e Vitória estão jogando em Salvador. Atlético e Curitiba em Curitiba na Arena da Baixada. São Paulo e Santos no Morumbi. A gente mostrou agora o lance do Gerson Magrão foi uma grande jogada do Kleber. O gol do Corinthians foi um passe do Ronaldo, que já perdeu um pênalti. São os dois artilheiros dos times na temporada. O torcedor ligado no futebol da Globo, que navega pela internet, pega exatamente as duas principais estrelas de Cruzeiro e Corinthians para perguntar. O Vinícius do Rio, quem está em melhor fase? Ronaldo ou Kleber? Fase, Caio? Boa pergunta. Você quer pensar, Caio? É difícil, é difícil. São dois belíssimos jogadores. Dois jogadores que não só fazem gols, como dão assistências. Jogadores técnicos. Me agrada bastante. Eu acho que o Ronaldo é fundamental para o Corinthians, assim como o Kleber é meio time do Cruzeiro. É para quem dizer assim, poxa, mas quem está em melhor fase? É difícil responder quem está em melhor fase, né? Quando um deles é o Ronaldo, é difícil você falar em fase. O Ronaldo pega na bola muito menos que o Kleber. O Ronaldo briga, batalha, tromba muito menos que o Kleber. O Ronaldo é o artilheiro do Corinthians. O Ronaldo fez gols decisivos para o Corinthians, como o Kleber. Quando está o Ronaldo na parada, é duro falar em fase, né? É complicado. E se trata de dois grandes jogadores, né? O Kleber, o que caiu bem a camisa do Cruzeiro para ele, a desenvoltura com que ele entrou nessa equipe, é o grande jogador da equipe, tem jogado muita bola, jogou na Libertadores e vai fazer muita falta, sim, caso seja negociado. E curiosamente, Kleber, os dois já se enfrentaram. Quando o Kleber jogava pelo Dinamo de Kieber, da Ucrânia, e o Ronaldo pelo Real Madrid em 2002. Agora, adivinha quem levou a melhor, né? Claro, o Ronaldo. Mas aí tinha também o elenco, né? Olha o Ronaldo, tocando a bola para o Elias. Faz o corte para o time do Cruzeiro, aos 40 minutos, o Fabinho toca a bola no Kleber. Ele dominou, a bola subiu, os corintianos todos pediram toca de mão. E o Kleber, de tudo aí, dá conta com a perseguição implacável de todos os adversários. Você pode reparar, ele passa no lance e o cara dá um tranco. Muitas vezes ele provoca, né? E aí o jogador reage. Mas até que no jogo está tranquilinho, né? Tudo sossegado. Tá bem, ele procura, já notei, tem jogadores que fazem o corpo, né? Exato, ele procura o corpo até do adversário. De uma certa forma, para ganhar a falta ou até, quem sabe, uma jogada mais dura e provocar um cartão do jogador adversário. Ele é esperto. Você vai ficar falando que eu fico em cima do muro, então eu vou ser decisivo. Eu acho que a melhor fase é do Kleber, mas o Ronaldo é mais jogador do que ele. Vinícius do Rio de Janeiro, que mandou a mensagem para a internet, deixou o Caio aqui com a cabeça pegando fogo. A falta vai ser cobrada pelo time do Cruzeiro. Kleber, em cima dele o Diogo. A bola volta para o Marquinhos. Bola parada aqui no Mineirão, arrebesso lateral, gol no Morumbi, gol do São Paulo no Morumbi. Daqui a pouco você vai ver o gol do São Paulo no Morumbi. O Washington faz um para o São Paulo, zero para o Santos. Cruzamento para a área, tira o Chicão. A bola voltou. É de novo do Gerson Magrão. Gerson Magrão, toca a bola. E a bola foi para fora. Vamos ver o gol do Washington, o gol do São Paulo no estádio do Morumbi. Aí está o lance, jogada do Dagoberto. Toque de cabeça do Washington no canto esquerdo do Douglas. Abre o placar, o São Paulo no Morumbi. Com direito, forte abraço entre Dagoberto e Washington. Que para muita gente não se entendem lá perfeitamente. Eles que jogaram juntos no Atlético Paranaense e a jogada do Dagoberto. O passe, o Washington já chegou cabeceando no cantinho. 1 a 0 para o São Paulo. Mais um gol para o show do intervalo para você ver, rever, acompanhar lances da rodada do campeonato. Gerson Magrão. Vai lá em cima o goleiro Felipe. Temos também no show do intervalo as imagens do Ronaldo. Na calçada da fama do Mineirão. Fica prendendo a bola o time do Cruzeiro com o Fabrício. Dividiu o Gerson Magrão. A bola dominada pelo time do Cruzeiro. Vem pelo meio o Jonathan. Olhou com pinta de que vai arriscar para o gol. O Globo. A gente se vê por aqui. Volkswagen é carro mesmo. Atenção em forma utilidade pública. Atenção, cobrinário, ideia, brata. Depois de vencer o Santos na Vila Belmiro, a primeira partida das finais do Campeonato Paulista, o Corinthians não ganhou mais fora do estado de São Paulo. Se o Ronaldo ainda não fez gol com a camisa do Corinthians fora de São Paulo, do estado, o Corinthians não ganha há três meses, desde o dia 26 de abril. Nove jogos fez nesse período fora de São Paulo, com cinco empates e quatro derrotas. Muitos empates lá naquela fase decisiva da Copa do Brasil, né? E acabaram dando o título ao time do Corinthians. Kleber joga a bola para o Gerson Magrão. Olha o Cruzeiro chegando. Cruzamento, tentou desvio, sobrou. Bandeira, parou o jogo. Ou o juiz parou no jogo e deu um empurrão, porque o Jonathan meteu a bola para dentro. Mas deu para ouvir o apito antes do Jonathan bater para o gol. Resta saber se o árbitro viu bem ou viu mal o lance, ó. Cruzamento para a área. Sobem o Wellington e Chicão. O toque me pareceu do Diego e o Jonathan fez o gol. Ele deu falta do Wellington no Chicão, Marcília. E deu bem. Nas costas do Chicão, o Chicão chega... Foi o Chicão que desviou a bola. Então ele desviou errado por causa da falta. Exatamente. Olha como o jogador... Olha o braço direito do Wellington. Desloca o Chicão no ar, que não alcança a bola. O alcança... Só para pentear. Desequilibrado. Em função do desequilíbrio face ao empurrão do cotovelo do Elio. Então na tua visão, como você tem a mesma visão da do Elmo. Foi falta. Exatamente. E no Morumbi, Rony ainda no primeiro tempo empata o jogo para o Santos. O Washington fez para o São Paulo, o Rony fez para o Santos. 45 minutos. Nos acréscimos a gente vai conseguir ver o gol ainda do Santos. Olha o Moraes. Botou na frente. A bola toca na trave e vai para fora. Conseguiu o Moraes segurar o Fabinho. Olha o desvio foi do Henrique. Ele conseguiu com o corpo ainda segurar o Fabinho, que é muito maior que ele. Tocou a bola para fora. Linha de fundo, tiro de meta. Aqui quase deu. No Morumbi, deu para Rony. O Santos empata o jogo no Clássico Paulista. Aí o Germano pela esquerda faz o cruzamento. E o Rony, um leve desvio. Antes do goleiro, estavam ali o André Dias e o goleiro Bosco saindo. O Rony desviou e fez o gol de empate. Um para o São Paulo, um para o Santos no Morumbi. Kleber, dois minutos acréscimos. Aí o Germano fazendo a jogada. E a bola desviada pelo Rony. Portanto, os dois atacantes marcando. O Kleber Pereira não está jogando, né? O Rony e o Washington são os dois jogadores da camisa 9 hoje. Esse foi o lance enquanto você estava vendo o gol. Essa falta do Chicão em cima do Kleber. O jogo tem um pouco mais de 46 minutos. O árbitro definiu dois minutos de acréscimo. O Cruzeiro tem a chance da bola parada. 1 a 0 para a equipe do Corinthians. Gol do Jorge Henrique. 1 a 1 no Grenal. 1 a 1 São Paulo e Santos. 0 a 0 Vitória e Atlético. 0 a 0 Atlético e Curitiba. Preparado para a cobrança, o Wellington. Vai de longe. Encheu o pé e mandou para fora. Primeiro tempo, 1 a 0 Corinthians. Cruzeiro parece mais com a bola. Qual foi a tua imagem aí da primeira etapa, Caio? Que o Corinthians jogou para o Gasto. Conseguiu fazer 1 a 0 e depois parou. Se você pegar a defesa do Cruzeiro, tem dois jogadores improvisados. Tanto o Henrique como o Fabinho. Nenhum dos dois são zagueiros de ofício. Então, agride um pouco mais. Tenta fazer o segundo gol. E aí você respira e recua um pouquinho a marcação. E nesse momento, o árbitro Elmo Rezende Cunha apita o final da primeira etapa no Mineirão, em Belo Horizonte. Um gol de Jorge Henrique. 1 para o Corinthians. 0 para o Cruzeiro. O show do intervalo começa com o Rogério Ferreira e com o Mauro Naves. O Elias ainda conversa com o árbitro. Talvez há uma dúvida sobre um cartão amarelo ali. O Elias tomou o cartão amarelo. Vamos ouvir o Mauro Naves e o Rogério Ferreira. Vou conversar com o Fábio aqui, que defendeu o pênalti cobrado pelo Ronaldo. Fábio, essa defesa deveria incendiar o time. O que está acontecendo de superar toda essa situação da pênalti do título? Ainda está passando por isso? É, a gente sente, mas na hora que começa outra partida, é uma história diferente. A gente está jogando com um a menos. A gente teve um gol lá, não sei se foi falta ou não foi. Acho que a equipe está jogando da forma que tem que jogar, com todas as dificuldades. E acho que tem que ser dessa forma. Mauro, ouviu o Jorge Henrique, autor do gol. Você acha que o Corinthians perdeu a chance de já matar esse jogo no primeiro tempo, ter feito mais gols? Com certeza. Estamos tendo várias chances, temos que aproveitar. A gente não cruzeu era uma grande equipe e estão vindo para cima. Acho que depois de estar com a menos dentro de campo, eles estão criando bastante. Você acha que o Ronaldo foi displicente no pênalti ou isso acontece mesmo? Não, não. Ele treina sim. Ele já fez gols dessa maneira. Então, o goleiro deles foi bem na jogada. Kleber Machado. Muito bem. O show do intervalo começou então com o Mauro Naves, com o Rogério Ferreira. 1x0 para o time do Corinthians. Agora a gente vai fazer um passeio aí pelo Brasil inteiro. Nós temos jogos importantes, jogos bons que são disputados nesta tarde. E nós vamos começar agora com o Clássico Paulista. São Paulo e Santos estão jogando no Morumbi. A fase não está boa para nenhum deles. O jogo terminou 1x1 no primeiro tempo. E o Léo Batista estava ligadíssimo no Clássico, Léo. Então, vamos lá. No Morumbi, São Paulo. São Paulo. E Santos, olha aí. Ataque do São Paulo. Dagoberto e Marlos Isola. Repetição do lance. E tem mais São Paulo. Washington recebe livre chute. Douglas defende. Novamente o chute de Washington. Agora é o Santos que responde com o Madson. Olha que chute cruzado e para fora. Oportunidade de Madson para o Santos. Agora o lance na área do São Paulo. Rony reclama a pênalti de André Dias. O juiz manda seguir. Ataque do São Paulo. Jean cruza. Dá com o Roberto. Mergulha e Douglas pega. Olha a chance de Dagoberto. E quase que escapa do goleirão. E só dá Dagoberto. Ele recebe. Cruza. Washington. E olha o Miranda. E segue atacando o São Paulo. E aí é o gol de Washington. Dagoberto cruzando. E o Washington. Olha a alegria de Washington. Fazendo o gol. Fazia tempinho que não. Agora o Miranda sai jogado errado. O Germano recebe. Olha. Vê os companheiros. Cruza. Toquinho do Rony. Jogo empatado. 1 a 1 placar no primeiro tempo no Morumbi. Kleber Machado. Beleza, Léo Batista. Acompanhando aí os lances. Com direito a beijinho de Washington e Dagoberto. Tem pessoal falando que eles não estão se dando bem. Ô Marcília, aquele lance lá que o Santos reclamou teve pênalti? Não, não teve. Jogada normal do André Dias. André Dias com o Rony. Jogada normal. Portanto, primeiro tempo terminou no estádio do Mineirão. 1 a 0 para a equipe do Corinthians. O gol do Jorge Henrique. Daqui a pouco você vai ver o gol. Tem o Ronaldo na calçada da fama. Tivemos o primeiro tempo no Morumbi. 1 a 1 São Paulo e Santos. Daqui a pouco você vai acompanhar os gols do Grenal. 1 a 1 Grêmio Internacional. Os outros dois jogos. Atlético Mineiro e Vitória em Salvador. E o jogo entre Atlético Paranaense e Curitiba na Arena da Baixada. Estão 0 a 0. Show do Intervalo. Volta já. Globo, a gente se vê por aqui. Nós somos todos da mesma família. Também tocamos na mesma banda. Só porque o rock e roll tá no nosso sangue, né? É, com a gente é só na caixa o dia inteiro. Não, o dia inteiro não. Depois a vizinha vem batendo a porta e reclamando o nosso som. É, mas também tem aquelas gatinhas que moram no nosso prédio que se amarram no nosso prédio. Nossa, vida, minha raiz. Amanhã, 11h30 da manhã, estreia geral.com. Todo mundo conectado com essa turma. Parece uma dupla de equilibristas. Mas não é. Nós somos amigos. Nós nunca sabemos quando começa uma amizade. Quer uma escola? Nem sabemos onde ela vai nos levar. Quer uma escola? Pensei que nunca fosse me pagar. Nós temos amigos porque precisamos confiar em alguém. Próximo. Ele aqui, ó. Fazemos vaquinha nos aniversários. Até nos odiamos às vezes. Mas quem não tem amigos, não tem nada. Porque redonda é rir da vida. Skol, a cerveja que desce em redonda. Se for dirigir, não beba. Aqui no Volkswagen, nós fazemos carro. Carro mesmo. Nossa tecnologia está em todos os nossos carros. Não só nos modelos de luxo. Nós fizemos os primeiros carros bicombustíveis. E agora a tecnologia Reflex. Sem o tanquinho de gasolina nas partidas a frio. Mateo Chave pegou. O Volkswagen arrebenta a boca do balde e chuta o balão. Não, não, não. Ao contrário. Ah, vai plantar o pé e não pega no meu batata. Não, não, não. Tem carro e tem carro mesmo. Volkswagen. Pensar grande é investir no que o Brasil tem de melhor. É apoiar o maior festival de dança do país. E o maior festival de teatro. É valorizar o mais importante encontro da literatura. É patrocinar o melhor futebol do mundo. E celebrar os 50 anos de música do rei Roberto Carlos. Itaú Brasil. É o Itaú valorizando o que o Brasil tem de melhor. Por 59,90 ao mês está cheio de oferta imbatível nas casas Bahia. Tem micro positivo com Windows e com preço lá embaixo. Só 59,90 mensais. Não perca tempo. Juros reduzidos. Parcela de 89,90 ninguém vai querer perder. Aproveite a chance de comprar micro positivo com monitor LCD. Por apenas 89,90 mensais. E ainda leve uma impressora de graça. Mensais de 139,90 é o preço que você esperava. Então leve pra casa um notebook positivo com 3 GB de memória. Por 139,90 mensais. Preço baixo assim é amanhã nas casas Bahia. Resolve aí pra mim que eu tô super atrasado. Eu te mandando um relatório. Recebi. A Vivo sempre ajuda você a ficar mais conectado. Entra aqui, ó, à direita. Agora com o Plano Vivo Escolha 90, mais Vivo Internet 50 Mega por até 99 reais por mês. E o relatório ficou pronto? E ficou bom? E você ainda leva um smartphone de graça. Futebol 2009. Oferecimento Vivo. Smartphone com minutos para você compartilhar. Skol. 20 de julho. Dia do amigo. Comemore. Volkswagen. É carro mesmo. Itaú Carte. Ingresso pela metade. Benefício feito para você. E Casas Bahia. 24 horas na internet. Estamos de volta ao Mineirão. 1x0 para a equipe do Corinthians contra o Cruzeiro. Caio, os melhores momentos do jogo vão mostrar para a gente não muitas finalizações, não jogadas assim que os goleiros tiveram, mas por quê? Foi um jogo mais disputado ali no meio, as defesas estavam melhores que os ataques. Não, chances até aconteceram, mas não houve muito volume de jogo. Você vê que não há aquele jogo pegado no setor de meio de campo, não há aquele jogo gostoso, bonito de se ver. Jogo de chances desperdiçadas. Eu tenho uma opinião. Acho que nesse nível de jogo você tem alguns jogadores que podem desequilibrar. O Kleber pode desequilibrar. O Ronaldo, como fez, e a gente vai ver daqui a pouquinho no lance do gol, pode desequilibrar a partida. Então, quando a chance se apresenta, aí o lance do Dudu, você tem que matar o jogo. É, então, essa é que assim, eu não sei, é uma questão mesmo de visão. Isso é uma chance clara de gol. Isso é uma chance clara de gol. Pelo lance, pelo passe, pelo jeito que... E é uma jogada muito bem construída. Sim, é um grande passe do Ronaldo. Mas isso é uma chance clara de gol. Porque ou ele dominava, ele limpava para dentro para fazer o gol, ou ele driblava o goleiro como ele driblou. Aí, pênalti. Então, isso é uma chance clara de gol. Foram as duas. E aí, nesse lance, foi expulso o Leonardo Silva. E aí, o Ronaldo bate. Ele está muito perto da bola. Dá a paradinha. E o Fábio perdeu uma grande defesa do Fábio. Que fase do Fábio. Está pegando muito, né? E aí, aos 35, isso talvez, essa é uma boa chance de gol, né? É que tiveram duas chances muito bem criadas pelo Cruzeiro. Essa é a do Gerson Magrão, né? Exatamente. E a do Gerson Magrão, que ele acabou chutando por cima. Nessa belíssima jogada do Cleber. Quer dizer, essa do Marquinhos, coitado, ele nem perdeu o gol. Ele errou o chute. Ele errou, furou. E aí, pode ser considerado um gol mais perdido. Exatamente. Esse foi a grande chance do Cruzeiro no primeiro tempo. Muito bem. Mas, enfim, em termos de resultado, é por aí mesmo o jogo. É justo. Eu acho que o 1x0 representa um pouco... O Corinthians criou mais do que o Cruzeiro. O Corinthians, se forçar um pouquinho mais o ritmo para essa segunda etapa, eu acho que pode até ampliar o resultado. Muito bem. E daqui a pouco a gente vai mostrar para você mais lances. Tem os gols de Grêmio Internacional. Voltamos já. E a bola rolando para o segundo tempo. Globo, a gente se vê por aqui. Esta noite no Fantástico. 15 anos depois de virar herói nacional com a conquista do Tetra, Romário enfrenta problemas com a justiça e cobrança de dívidas. Esta semana, Romário passou a noite numa delegacia, por falta de pagamento da pensão dos filhos que teve com Mônica Santoro. Foram incontáveis, às vezes, que eu já tentei conversar amigavelmente e chegar realmente a uma conclusão disso, uma solução. É... não consegui. Momento decisivo para a Liga das Mulheres. Será que madrasta e enteada vão finalmente se entender? Tem que ter recompensa. Tem que ter recompensa. Que recompensa, menina? Se liga. O incrível pintor cego, ele nunca enxergou, mas é capaz de retratar paisagens cheias de cores e detalhes. Vem aí, mais um No Limite. E a primeira prova acontece esta noite dentro do Fantástico. Fique ligado porque é você quem vai escolher um participante para entrar na competição. O Fantástico começa logo depois do Faustão. Até lá. É Fantástico. E nas Havaianas, Marcos Palmeiras. Escuta aqui, pessoal. De que planeta vocês são? É que é? Estamos no meio de uma crise mundial. Está todo mundo preocupado e vocês aí rindo, se divertindo como se nada estivesse acontecendo. Oh! Tristeza. Por favor, vai embora. Minha alma é de sol. Chega de barulho nos encanamentos. Linha Amanco Silêncium. Em PVC mineralizado de alta densidade, com abraçadeiras, amortecedores e defletores anti-turbilionamento. Traduzindo, é o silêncio que vai mudar seu jeito de escolher apartamentos. Amanco! 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 Por quê? Se não há medalhas, nem troféus. Se não tem torcida, aplausos. Se não há dinheiro, nem contratos. Se não tem fleches, câmeras, nem hinos de vitória. Só o silêncio. Por que, então? Tube Extra. Tecnologia Olímpicos. O futebol é mais do que a bola. É o chapéu, a tinta, a pintura e a pele. O detalhe pequeno, a bandeira gigante e tudo mais que faz você torcer mais alto. Porque o futebol é mais do que a bola. Mais torcedores vão com o Visa. Atenção. Que dê um passo à frente quem é o tesouro da mamãe. Que dê um passo à frente quem é o tchucu-tchucu da mamãe. Que dê um passo à frente quem é a coisinha linda. Ah, meu Deus do céu. Que coisa fofa. Que vontade de morder da mamãe. Comprovado, todos os lindinhos da mamãe merecem a casquinha crocante dos empanados nuggets sadia. Os originais. Quilômetros de vantagens é o programa de fidelidade dos postos Ipiranga. Você abastece e acumula quilômetros de vantagens que são os pontos do programa e troca por super descontos como este. GPS Ipiranga de R$ 1.100 por R$ 499 mais 400 quilômetros acumulados. Viu só? Vem acumular quilômetros que valha a pena. Ipiranga, para os apaixonados por carro, tudo. Válido na rede Ipiranga das regiões sul e sudeste e rede Peixaco nas regiões norte, nordeste e centro-oeste. Estamos de volta. Daqui a pouco, segundo tempo. Então, nós tivemos 1 a 0 para o Corinthians contra o Cruzeiro no primeiro tempo. São Paulo e Santos 1 a 1. Estão 0 a 0. Vitória e Atlético Mineiro no Barradão. Atlético Paranaense e Curitiba na Arena da Baixada. E agora, a gente vai mostrar como foi o primeiro tempo do clássico Grêmio Internacional. Jogo no Olímpico e placar igual, Léo Batista. É isso. Grêmio e Inter no Olímpico. Veja uma boa jogada de Andrezinho. Ele acha Nilmar, que ganha na raça e marca um belo gol. É o primeiro do Colorado. E aí, o empate vem dos pés de Sousa. A cobrança de falta. E fica tudo igual. 1 a 1 no Grenal, placar do primeiro tempo do Olímpico. Kleber Machado. Beleza, Léo. 1 a 1. A gente continua acompanhando todos os lances aí do segundo tempo, das partidas. Hoje, às 6h30, tem mais três jogos. Barueri e Náutico, Flamengo e Botafogo, Esporte e Havaí. E a bola vai rolar para o segundo tempo de Corinthians e Cruzeiro. Cruzeiro e Corinthians no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. 1 a 0 para o time do Corinthians. O gol do Jorge Henrique. O Leonardo foi expulso numa penalidade máxima. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa a segunda etapa. Tem um a menos, portanto, o time do Cruzeiro. E aí, o Corinthians tocando bola no campo de defesa. Pelo jeito, ninguém mexeu. Nenhuma alteração no Cruzeiro, nenhuma alteração feita pelo Adilson, além daquela do primeiro tempo, Rogério? Nenhum. O Cruzeiro volta com o mesmo time e com o pedido do Adilson Batista. Não desgrudar e deixar o atacante Ronaldo sozinho. Pois é. O Caio tinha... O Corinthians é o mesmo também. O Caio tinha observado no primeiro tempo, né, que em determinados lances o Ronaldo estava com muito espaço para jogar. Num lance desse, ele deu o passe para o Jorge Henrique. E você sentiu de reação do Corinthians? Está todo mundo feliz com o que acontece, Mauro? Vem embora o time do Corinthians. A bola com o Juscelet. Juscelet faz o passe na direita para o Diogo. Disparou. Vai chegar dentro da área da Tepa, concluir a gol. Limpou mais um, bateu para o gol e chutou para fora. Era para ser um golaço do Diogo. Ele teve pique, ganhou do Gerson Magrão. Ficou em condição de concluir. Aí vai ficar aquela polêmica. Conclui ou chuta? Conclui ou chuta? Acho que se você dá a bola para o Jorge Henrique, ele corre o risco de ter um impedimento. O Jorge Henrique ainda tentou fazer o gol com o Peito. Boa arrancada do Diogo, não foi não? Boa arrancada. Apareceu pela primeira vez na partida, né, no campo ofensivo. Eu acho até que ele chutou no gol pela força do cruzamento. Se ele fosse tocar pela proximidade do Jorge Henrique, teria que tocar um pouco menos de força. Parece que tentou bater no gol mesmo, né? Fazer o gol, né? Aí o Jorge Henrique girou na frente do Jonathan, ficou no chão. O juiz não marcou falta do Jonathan e aí depois deu o toque do Jorge Henrique, Marcília. Deu certo. Olha como ele se joga. Mergulha e tenta cavar a falta que não houve. Segura a bola com a mão. Agora sim a falta do Diego em cima do Wellington. Olha como vida de juiz. Tudo bem, tem juiz que não é nenhum espetáculo. Tem outros que são bons. E a maioria fica na média. Agora, nesse lance, ele marcou a falta e foi falta do Diego. Vai dar, inclusive, cartão amarela para o zagueiro. E o Eli Carlos ficou contrariado porque ele ia sair na cara do gol. Dá uma olhada aí no lance, Renato. Não sei se ele ia ficar tão assim na cara. Agora ele talvez pudesse dar... Ele reclamou. Ele ainda pudesse dar a vantagem e esperar, né? A paralisação do jogo para mostrar o cartão. Você viu ali pintar a bolinha na tela. O São Paulo fez 2x1 no Morumbi. Vamos acompanhar a cobrança de falta aqui do time do Cruzeiro. O Fabrício está na bola. Daqui a pouco o gol do São Paulo. O Fabrício jogou lá dentro da área, subiu e desviou. Desviou para a linha de fundo. O do Diego é escampeio para o time do Cruzeiro. Três minutos no Mineirão. O gol lá no Morumbi foi de Washington. Mais um de Washington. São Paulo na frente outra vez. 2x1 contra o Santos. Cruzeiro busca o gol de empate no Mineirão. Bola para dentro da área. No bico da pequena área, o Christian tira. Pega a sobra ainda. Marquinhos Paraná para o time do Cruzeiro. Saiu bem do Moraes. Jogou lá na direita. Quem tenta chegar e não consegue. A bola foi muito forte e foi o Henrique. Vamos ver o gol do Washington. Já está 2x1 para o São Paulo. Comecinho de segundo tempo no Morumbi. Dominou o Dagoberto. O Douglas rebateu. E o Washington estava sozinho para fazer o segundo gol da equipe do São Paulo. Washington. De novo? Ele está falando. Foi o segundo gol do Washington no jogo. Primeiro tempo o Washington fez 1x0. O Rony empatou. E agora o Washington 2 para a equipe do São Paulo. 1 para o Santos. O Santos contratou e apresentará amanhã. Vanderlei Luxemburgo volta ao Santos para terminar o time da Vila. São Paulo tem 11 pontos e o Santos 14 no campeonato. Os dois estão com campanhas bem razoáveis apenas. Christian. Christian faz o trabalho do lado esquerdo do ataque do Corinthians com o André Santos. Pelo meio Elias. Outra vez Christian. Se mexe o Moraes. Abre pela direita o Diogo. Esse é o Juscelei. Jorge Henrique. Um pouco mais atrás com o Moraes. Cruzeiro não aperta muito a marcação. O Corinthians adora esse tipo de jogo. Hein, Caio? Estava impedido ali o Elias. Fica tocando a bola. Vence o jogo por 1x0. Tinha que apertar um pouquinho mais o Cruzeiro ou é por aí mesmo? Não, acho que é por aí porque você está com o homem a menos. Então você tem um desgaste muito grande se você for marcar lá na saída de bola. Eu acho que a proposta do Cruzeiro para esse segundo tempo, pelo menos nesse início, é reagrupar e sair na retomada com velocidade para o contra-ataque. Aí o Jonathan. O jogo já passa de 5 minutos da segunda etapa. Marquinhos Paraná. Mas o lançamento foi muito forte a bola. Cruzeiro jogando em casa nesse campo. Diga, Mauro. Só um detalhe aqui. O Ronaldo vinha voltando para o segundo tempo e eu brinquei com ele, dizendo, olha, a última vez que estive batendo o pênalti aqui foram logo os 3, né? Ele disse, é, aquele dia eu estava inspirado. E nesse momento um repórter chegou e disse assim para ele, é, mas estão falando aí que o Fábio se adiantou. Aí o Ronaldo virou e disse, mas não foi culpa dele não ter saído o gol. Ou seja, o próprio Ronaldo assumindo que se não for desplicente, pelo menos não bateu como deveria. É, não bateu. É, assim, como é que é a história? Só perde pênalti quem bate, né? Não tem jeito. Mas perdeu o pênalti. E o Fábio caiu bem. O Fábio foi muito esperto nessa história de paradinha. Um dia, um goleiro não ia ser enganado. Agora o Kleber tomou o cartão amarelo. De graça, de graça. Botou a mão na bola e virou de costas com o árbitro. Para mostrar o número da camisa. Embora o time do Corinthians tentou fazer o cruzamento lá pela direita. E não conseguiu na primeira jogada o Diogo. Em cima dele o Fabrício. Juscelet está ali pertinho pelo time do Corinthians. Ele prefere o Christian um pouco mais atrás. Ameaçou o chute. O chute limpou para o pé esquerdo. Faz o passe. Foi muito forte. O Ronaldo já estava impedido outra vez. Muito à frente. Por exemplo, um jogador como o Ronaldo. Foi flagrado impedimento umas cinco vezes, pelo menos. Perdeu o pênalti. O Mauro deu a explicação dele. É um dia que o cara está meio menos ligado? Para não dizer desligado? Pode ser. Pode ser. Ele tem que ter um pouquinho mais de atenção nessa linha de impedimento. Mas como é Ronaldo, você sempre fica com o pé atrás. Que de repente ele, numa escapada, acaba decidindo o jogo. E os pró. Ronaldo está dizendo assim. Está 1 a 0 o passe dele. O jogador a menos é porque foi ele que chutou para o gol. Sete minutos. Aí a bola dominada pelo lado direito do time do Corinthians com o Diogo. Ele e o Jorge Henrique, o autor do gol corintiano. Esse é o Christian. Com o Elias. Já passou pela esquerda, André Santos. Bola para ele. Só agora vai chegar o Jonathan. Só cercando. É o Cruzeiro. Fica numa postura da intermediária para trás. Deixa o Corinthians tocar a bola. Os aplausos do torcedor para o esforço do Jorge Henrique. O Corinthians toca a bola. O Cruzeiro mantém o adversário longe da sua área. Por lá que está perdendo o jogo. Agora cochilou ali o Chicão. Passou mal a bola. Deu de presente para o Marquinhos. Daí para o Kleber. Pela reação da torcida, pela reação do Kleber. Você logo notou que falta. O juiz não deu. Devia ter dado? Essa é a grande questão. Vai trabalhando a bola o time do Corinthians. Elias. Elias trabalha com o André na esquerda. André dominou. Tentou o drible. Vai para a jogada. Toca para Elias. Bateu para o gol. Cai e pega, Fábio. E com a ausência do Douglas, o Elias está fazendo essa função de encostar mais nos homens de frente. É isso que tem que fazer. É a primeira vez que apareceu arriscando o chute, chamando o jogo. Tentando levar essa bola com um pouco mais de qualidade ao Ronaldo. Estava muito apagado na primeira etapa. Esse é o lance que o Kleber reclamou. A disputa dele com o Chicão. Dominou. Botou na frente. Não houve nada. Olha como ele joga a perna. Tenta jogar a perna dele ou encontra a perna do Chicão. Depois eu continuo. Olha o Ronaldo dominando a bola. Batendo para o gol. O Fábio pegou, largou. Pegou, largou não. Coitado do Fábio. O Fábio fez uma grande defesa espalmando. Volta a bola do Elias. Ele chuta para fora. Chuta para fora. Joga a bola para fora. Aí está o passe do Elias para o Ronaldo. O Ronaldo, a bola foi longa. Ele ainda se esforçou. Conseguiu bater cruzado. O Fábio fez a defesa no rebote e o impedimento. Kleber. Essas são imagens ao vivo do Morumbi. Ao vivo do Morumbi, as imagens. Uma falta para o time do Santos. Que o Mattson bate e o goleiro Bosco pega. Complementando o lance do Kleber. Sobre o zagueiro do Corinthians. Não houve sobre o Chicão. Não houve absolutamente nada. O Kleber joga a sua perna ao encontro do Chicão. E nem chega a encostar. O lance foi normal. Não houve a penalidade máxima reclamada pelo Cruzeiro. Globo. A gente se vê por aqui. Itaú Card. Ingresso pela metade. Benefício feito para você. Bem de novo o time do Cruzeiro. Olha o Kleber tocando para o Jonathan. Chegou no fundo. Tocou para o Kleber. Bateu. E bateu para fora. Já está lá dentro da área o Thiago Ribeiro. Que entrou no time do Cruzeiro. Saiu o Wellington Paulista. Thiago Ribeiro. Confirmando. 17 no lugar do Wellington Paulista. Isso aí. Que chegou a ser titulado o time do Cruzeiro em algumas partidas. Aí foi... Se machucou. E na volta o Wellington estava bem na partida. Na parada. O Wellington que é o vice-artilheiro do Cruzeiro no ano. Fez 14 gols na temporada. Está em campo aí o Thiago Ribeiro. A segunda substituição do Adilson Batista. O time do Corinthians vai para o campo de ataque com o Moraes. Faz o cruzamento. Passou pelo Ronaldo. Chega o Jorge Henrique. Um pouco mais atrás. O André. Christian. Juscelet. Ronaldo dominou. Elias vem de trás. Dentro do espaço para bater. Achou. Chutou. E chutou para fora. Hoje depois do futebol tem novidade no Domingão do Faustão. Você vai curtir a estreia de maratoma. Valendo um carro zero quilômetro para o vencedor. E também tem o quadro primeiro e último. Você não pode perder hoje o Domingão do Faustão. Segundo tempo do Domingão logo depois do futebol. Marquinhos Paraná. Posição normal diz o juiz do Eli Carlos. O cruzamento para a área. O Chicão desviou. Por que abre os braços o Eli Carlos? Porque quando o Chicão desvia. A bola pode ter batido no braço dele. Bateu no braço. Bateu no peito. Se bateu no braço. Isso é pênalti, Renato? Não foi nada. Bate no peito. Se resvala. Resvala. De uma forma muito superficial. O Luiz está absolutamente acidental. Não houve nada. Vem de novo o time do Cruzeiro. Lançamento para a área do Fabrício. Tira o Juscelet. Apertou o Gerson Magrão. Conseguiu ainda o Corinthians aliviar. Será que o Cruzeiro a essa altura já não se importa mais com o Ameno? Só pensa no placar, na situação do campeonato. E vai para a pressão, Caio? Olha, o Cruzeiro não sentiu o fato de ter um homem a menos. E o Corinthians, com um homem a mais, não pode ter esse buraco para dar essa liberdade para o Carlos aparecer como apareceu. O Corinthians está muito desligado. Olha o Gerson Magrão. Botou na frente. Saiu do Juscelet. Tentou. Passe e bola para o Kleber. O bandeira marcou o impedimento. Esse bandeira, o Fabrício Vilarinho da Silva, ele acertou praticamente todas. E bolas difíceis. Lances difíceis, Renato Marcília. No primeiro tempo, foi uma meia dúzia de impedimentos do Corinthians. Os quatro, né? O Ronaldo e agora, mais um, tem marcado. Somando o nono impedimento do jogo, dos sete impedimentos do ataque do Corinthians, cinco deles e o Ronaldo. Esse foi apenas o segundo impedimento do ataque do Cruzeiro. Olha o Jorge Henrique. A bola passou pelo Henrique. Zagueiro ficou com o Jorge Henrique. Mateu para o gol. Fábio de novo. O goleiro do Cruzeiro é uma barreira. Ele pega mais uma. Boa bola do Juscelet. Passou pelo Henrique. E a defesa do goleiro do Cruzeiro, mais uma vez. Uma grande defesa do goleiro do Cruzeiro. Está pegando muito mesmo. Sempre pegou muito o Fábio, né? Agora está pegando mais ainda. 28 anos de idade, toda a experiência, maturidade e grande técnica de goleiro. Marquinhos Paraná tenta puxar o contra-ataque do time do Cruzeiro. Se mexeu o Kleber. Já pareceu ter ficado em impedimento. Aí ele voltou. O Marquinhos segurou. A posição aí no segundo lance já era normal. Kleber toca a bola para o Eli Carlos. Do Eli Carlos na direita. Para a tentativa de jogada individual do zagueiro Henrique, que estava no campo de ataque. A bola foi desviada pela linha de fundo. Escampeio para o Cruzeiro. Vai subindo o volume da torcida do Cruzeiro do Mineirão. Relógio já vai chegando a 15 minutos. Está 1 a 0 para o Corinthians. Chicão ligado ali no Kleber. O cruzamento foi baixo demais. Do Eli Carlos voltou para ele. Depois da bola desviada pelo Christian, cruzamento para dentro da área. Outra vez prevaleceu a zaga do Corinthians. Moraes, apertado pelo Fabrício, perdeu a bola. Na boa. Aí a bola dominada. E nada. O Atirson entrou no time do Cruzeiro. Atirson, 16, no lugar de Gerson Magrão, camisa 6. Um lateral esquerdo pelo outro. Guerra. A Atirson, no lugar do Gerson Magrão. Parece uma alteração de, como diz, 6 por meia dúzia. Porque é um lateral por um lateral. Mas é muito diferente, cara? É diferente. O Atirson é muito mais ofensivo que o Gerson Magrão. E se o ritmo do jogo continua esse, desses últimos 5 minutos, já já vai sair gol. Porque você viu o Henrique, que é o zagueiro central do Cruzeiro, na área dando uma de atacante. Vai abrir espaço atrás. Ou o Cruzeiro chega em empate, ou vai levar o segundo gol. São 16 minutos. Caio falou agora há pouco sobre o fato do Cruzeiro não ter sentido ter um a menos, né? Que é uma visão, assim, de pressão, né? Do Corinthians não ter criado. O que deve dar trabalho mesmo é quando o adversário fica tocando a bola como o Corinthians está. E essas viradas de jogo, aí é que o a menos, né? Faz uma falta danada. Não consegue correr exatamente atrás do adversário pela desigualdade no número de jogadores. Então o Corinthians fica aí com a bola. Toca, toca, mas nesse instante há um outro ritmo mesmo. O Cruzeiro tenta imprimir uma velocidade maior ao jogo. O Corinthians toca com o Diogo. Diogo para o Moraes. De novo o Diogo. Aí vem de trás o Cristian. Já chega dando o bote o Thiago Ribeiro. Atrapalhou o Cristian, mas deu certo ainda. Juscelet faz a abertura da esquerda para o André. Olhou para a área, fez o cruzamento. Lá em cima o desvio do Fabinho. Saindo a bola, é arremesso para a equipe do Corinthians. Cleber, quando você joga com um homem a mais, alguém está livre no campo. Quer dizer, se você tiver essa paciência, se você rodar a bola para a direita, para a esquerda, com essa cadência que o Corinthians está procurando fazer, mas com mais objetividade, você sempre vai achar um companheiro desmarcado. O que o Cruzeiro tem a fazer é procurar compactar a equipe. Quer dizer, atrasar um pouquinho a linha de marcação e ter essa velocidade na retomada de bola. E o Moraes vai embora, Mauro. O Moraes vai embora, entrando o número 26, Jadson. Garoto de 17 anos da base. Fez um jogo apenas pelo Corinthians. É a alteração feita, então, a primeira pelo técnico Mano Menezes, da equipe do Corinthians. A entrada do Jadson, número 26. A saída do Moraes, número 11. O Cruzeiro vai para o campo de apá com o Cleber. A Tirson chegou, olhou para a área. Tempou a devolução para o Cleber. Bateu forte demais na bola. Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia, 24 horas na internet. Bola lançada para o campo de ataque do time do Corinthians. Na batida do tiro de meta, volta o Cruzeiro. São 18 minutos e meio. Boa bola do Fabrício para o Thiago. O Thiago faz o cruzamento. A chance do gol do Cleber. Ele se enroscou com a bola, não conseguiu concluir para o gol. Chegou o Diego e joga para a linha de fundo. Um bom lance do Thiago. Repara, ele não conseguiu chutar, né, Caio? Ele não conseguiu se coordenar para dar essa chapa, né? Estava praticamente cara a cara com o Felipe. Dá uma olhada agora. Ele tenta dar a chapa em direção ao gol, mas acaba atrasando um pouquinho e não conseguindo fazer a conclusão. Mas mais uma vez aqui pela direita, nas costas do André Santos. Bate escanteio, Thiago lá para dentro da área. Subiu, o Cleber não conseguiu. O rebote caiu com o Elias. Já ajeita contra-ataque para o time do Corinthians. Olha o garoto Jadson que acabou de entrar. Tocou a bola para o Ronaldo. Ele não domina o Cruzeiro. Volta ao ataque. Do Eli Carlos para o Jonathan. Daí para o Thiago. Vai dando o trabalho para a defesa do Thiago Ribeiro. Conseguiu bater nela o André. O Adilson ali na beira do campo vai atacando junto com o Thiago. E de novo o time do Cruzeiro está reclamando de toque. Uma reclamação. Mais do Cleber. O Adilson esboçou. A torcida xion. O jogo segue. Fabrício. A bola não chegou no Atilson. Marquinhos para lá. Felipe! Uma bomba do Marquinhos para lá. O Felipe pega. 20 minutos. O Cruzeiro vai com tudo para cima. A defesa do Corinthians se vira. 1 a 0 para o Corinthians. Eli tocou. Não teve domínio completo da bola o Thiago. Volta ainda o Cruzeiro. De Fabrício para Marquinhos Paraná. O Adilson, pelo jeito, entrou para ser um atacante ali pela esquerda. Onde ele está lá? Enquanto Marquinhos traz por dentro. Tentou o passe. E aí não deu certo. Jogando em casa no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro ganhou três partidas. Empatou uma. E perdeu duas. Para o Barueri. E para o Atlético Mineiro. Apesar de ser o clássico da cidade. Do estado. O mando de jogo era do Cruzeiro. Então nas estatísticas era jogo em casa. No Mineirão esse ano. 25 jogos. Com 18 vitórias. 4 empates. E só 3 derrotas. Agora tem a chance do gol o Corinthians. Elias bateu mal na bola. Ele deu uma retomadinha com o campo. O passe foi bom. Ele ficou cara a cara. O campo atrapalhou, cara? A distância assim não. Eu acho que ele pegou mal na bola mesmo. Vem de volta o time do Cruzeiro. Bola com o Thiago. Tentou o drible. Christian. Bem colocado. O Cruzeiro só perdeu esses dois jogos. Para o Barueri e para o Atlético Mineiro. E a partida de quarta-feira para o Estudiantes. Foram as três únicas derrotas do Cruzeiro. No estádio do Mineirão. Nessa temporada 2009. Claro que tem muito jogo do Campeonato de Minas Gerais. No Campeonato Brasileiro. Foram essas seis partidas. E Libertadores da América. Quando o Cruzeiro teve bom desempenho em casa. Então é um time que costuma ser muito forte. É muito forte em casa. Enfrentando o Corinthians que esse ano. Não ganhou ainda fora de casa no Brasileirão. Empatou com o Botafogo e com o Goiás. Perdeu do Santos, do Atlético Paranaense e do Grêmio. Está aí desde aquela. Vitória contra o Santos na Vila Belmiro. Sem ganhar uma partida fora de casa. E vai vencendo. Chegamos a metade praticamente do segundo tempo. Jorge Henrique. O autor do gol domina. Encara ali a marcação do Henrique. Balançou. Tocou atrás para o André. Chega o Juscelet. Ajeitou. Dá até para chutar no gol. Carimbou a Tirso. Volta a bola para o time do Cruzeiro. Marquinhos Paraná aqui no primeiro tempo. Marcou muito no segundo tempo. Ele está armando o time do Cruzeiro. Recebeu. Puxou contra-ataque. Mas errou o passe. André. Faz o lançamento. Boa bola para o Jorge Henrique. Dominou pela esquerda. Vai encarar de novo a marcação. Está isolado. Ou segura a bola ou tenta o lance individual. Segurou a bola. Tentou ganhar o Henrique. Por que o jogador gosta de fazer isso aí depois que acontece o lance? Porque o Henrique chegou ali do lado dele e falou. Pô, toca a bola como se houvesse menos preço. Que não existiu. A proposta, a tentativa do Jorge Henrique foi segurar para fazer a equipe sair e tentar cavar o escanteio. Desnecessária essa cobrança. É bobeira pura. O juiz não está nem em bola para isso, Marcinho? Não. Ou fica de olho? Só presta atenção, né? Aqueles jogadores ficam mais nervosos que outros na partida. Não, eu digo para a sequência, assim, do... É, em tudo acontece isso. Normalmente pode haver, né? Quando o arco vira as costas, algum tipo de atitude, uma desinteligência maior. É, eu fico imaginando assim na sequência do jogo, né? Se depois fica de olho naqueles dois, tal. Vem aí o time do Cruzeiro com o Jonathan. Recebeu do Marquinhos Paraná pela direita o Fabrício. Dominou. Tentou a jogada que é característica dele. Faz o cruzamento. Ela passou pela boca do gol. Diogo acabou ele ajeitando a bola para o Kleber. Rolou atrás para o Atirson. O próprio Diogo foi lá. Se recuperou. Não tomou o drible do Atirson. Não concluiu a gol. O Cruzeiro dá chance outra vez do Corinthians sair tocando a bola. São 24 minutos. Nessa faixa de campo aí, ó. O Corinthians toca e busca o espaço. O Ronaldo se mandou. A bola do André chegou no Ronaldo. E o goleiro Fábio pega. Para o Cruzeiro, o problema de dar esse espaço aí, ó. É que uma hora essa bola é metida e é bem metida, como foi agora. Mas jogando com a menos, você tem que arriscar. Agora chegamos já a metade do segundo tempo. Não adianta você perder por um, perder por dois. Então tem que se lançar à frente mesmo. Soltar um pouco mais os volantes. E vai ficar sujeito a esse tipo de contra-ataque. Vem o Jonathan. Marquinhos. Tentou o passe. Desviou. Por exemplo, essa aí. Agora no primeiro tempo teve uma bola que o recuo foi de cabeça. Essa foi com o pé. Mas essa aí o juiz também deixa de seguir. Porque não foi intencional. Vai mudar. O Corinthians mexe outra vez, Mauro. É, Jorge Henrique, ele sinalizou para o banco. Deu sinais assim, hein? De estar cansado. Está entrando Marcelinho, camisa 17, para o lugar do Jorge Henrique. Um dos pendurados hoje, né? Apenas ele e o Ronaldo. Havia até aquela possibilidade de forçarem o cartão para não enfrentar o Vitória. E não ficarem fora do clássico contra o Palmeiras. Mas o Mano disse, olha, não é decisão, não é nada. Não posso pedir para ninguém forçar nada. Marcelinho, portanto, entrando no lugar do Jorge Henrique. O Corinthians pega o Vitória e o Palmeiras. Os dois jogos vão ser em casa, né? Olha o Cruzeiro chegando. Outra vez o Marquinhos Paraná. É esse canteio. O Vitória, o jogo em São Paulo e o clássico Corinthians e Palmeiras será disputado em Presidente Prudente no interior do estado. O Cruzeiro sai para duas partilhas fora do Belo Horizonte. Santo André e Fluminense, os dois próximos adversários. Só aproveitar o chute aqui para depois a gente ver a bolinha na pela. Felipe pegou no rebote. Felipe de novo. No chute do Fabrício, ele largou uma cabeçada do Thiago. Ele agarrou firme e tinha impedimento no ataque, Marcília? Tinha. No momento do chute, o jogador do Cruzeiro estava avançado em relação ao penúltimo zagueiro. Se a bola entra, é impedimento. Mas o bandeira não marcou e teria errado, então. Errou. É. Até aí eu já não sei se marcou porque o goleiro pegou ou porque não tinha visto o impedimento. Não, eu só estou dizendo que ele não marcou porque ele não levantou a bandeira. Exatamente. Se sai o gol e ele levanta a bandeira, eu não sei também. Mas assim, no lance, né? Ele não levantou a bandeira. Exatamente. A bolinha na tela é gol no Olímpico. Gol do Grêmio com o Maxi Lopes, o argentino. Grêmio 2, Internacional 1. Thiago. Lançamento. Bola boa para o Kleber. Posição legal. Ele dominou. Chicão chegou. Pelo meio, ele tem o Marquinhos. Tenta a jogada de fundo. Vai para a jogada. Cruza. E o Diego corta. No rebote. Thiago não bateu para o gol. Tentou passar a bola para o Marquinhos. Quando um atacante, normalmente, numa bola dessa, fecha o olho e bate. E é o que tem que ser feito. Jogando, perdendo por 1 a 0, a bola cai no pé esquerdo. Ele finaliza bem com a perna esquerda. Não é a perna ruim. Você tenta o passe, próximo ao Felipe, perdendo o jogo. Enche o pé. O relógio já vai caminhando para 28. 1 para o Corinthians. 0 para o Cruzeiro no Mineirão. Cruzeiro tem apenas 10 pontos no campeonato. Posição do Cruzeiro não é boa. Vai tentando se recuperar aí do trauma da derrota na Libertadores da América. Cruzeiro que em 2003, você lembra, Cruzeiro foi campeão mineiro, foi campeão da Copa do Brasil e foi campeão brasileiro. A única vez que um time na temporada brasileira conseguiu ganhar o estadual, a Copa do Brasil e o brasileiro. Esse ano, o torcedor do Corinthians alimenta essa esperança. O Corinthians foi campeão paulista, campeão da Copa do Brasil. E depois do ataque, o Caio vai dizer se o Corinthians é candidato ao título brasileiro ou se depois de ganhar a Copa do Brasil já esfria um pouco o ânimo. Esses gritos ao fundo são de Mano Menezes. É o jeito dele para chamar a atenção do time. André. Jadson. Ele mandou, Jadson abriu, Jadson abriu. Faz o cruzamento para a área. É favorito, é candidato ao título, Caio? Candidatíssimo. Para mim é uma das grandes forças do futebol brasileiro. Olha a arrancada feita. O Corinthians está indo agora a 20 pontos ganhos, ganhando uma posição. O Barueri joga mais tarde contra o Náutico. O Corinthians está indo a 20 pontos. O Vitória está indo a 21. Nesse momento do campeonato, os líderes são o Palmeiras e o Atlético Mineiro. Nas critérios de desempate, o Atlético. Mas na pontuação, Palmeiras e Atlético Mineiro com 25. O Internacional 23. Está perdendo o jogo. O Grêmio virou. 21 o Vitória e o Corinthians com 20 pontos. É a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lançamento foi forte demais. O Marcelinho ainda tenta. O Henrique protege. Sai jogando o Cruzeirense. E Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, smartphone com minutos para você compartilhar. Sai para o jogo o time do Cruzeiro, a Thirson. Marquinhos Paraná, tocou para o Kleber. Kleber faz a abertura na direita para o Jonathan. Bateu para o gol. Filipe Spalma. Ele pega firme na bola. Jogou lá no canto direito. O Felipe estava bem colocado. O salto e tal é mais aquela... É até a técnica do goleiro. De saltar, de ganhar impulso. De dar o tapa na bola. Mandou para a linha de fundo. O sétimo escanteio cobrado pelo time do Cruzeiro. Só um do Corinthians. Vem pelo meio do campo o Fabrício. Rola para o Jonathan. Ele outra vez. Acabou de dar trabalho para o Felipe. Rola a bola para o Henrique. Se manda o time do Cruzeiro. Tentou o lançamento. Ganha mais um escanteio na bola desviada pelo Juscelino. Daqui a pouco, depois do futebol, o Fausto Silva. Tem quadro novo. Tem estreia hoje no Domingão. Fique ligado. Kleber dominou. Bateu para o gol. O Felipe pega. E tem pressa o time do Corinthians agora. Percebeu que a defesa do Cruzeiro dava espaço. Marcelinho. Elias. Ronaldo. Saiu do gol e fez a defesa ao Fábio. Jonathan domina pela direita. Olha que boa jogada do Juscelino. E bota a bola na frente. Se enrolar para o Ronaldo, ele fica na cara do Fábio. Gol! Ronaldo! Do Corinthians! Uma arrancada muito boa do Juscelino. Uma meia-lua. A calma na hora de ainda frear. Nessa jogada ele já podia ter passado. Depois de dar meia-lua. Ele freou. Tirou também o Fábio. E aí rolou para o Ronaldo. Foi dar um tapa de primeira para o fundo do gol. Ronaldo, camisa 9. Faz o sexto gol dele no Campeonato Brasileiro. Faz o décimo sétimo na temporada. E faz gol fora de casa, né Mauro? Não tinha feito ainda, né Mauro? Exatamente. Todos do estado de São Paulo. E a grande maioria, 12 deles no Pacaembu. E o Mineirão é um pouco a casa do Ronaldo, né? Afinal de contas foi no Cruzeiro que ele despontou para o futebol brasileiro. Mas gol fora de casa. O Corinthians fica muito mais perto da vitória, né Caio? Agora está com homem a mais, 2 a 0. É só tocar a bola e vai continuar aparecendo os espaços. O Ronaldo é oportunista, está aí para isso. Você vê que ele se posiciona sempre na última linha do zagueiro. Algumas vezes fica impedido, sim. Agora, o mérito do gol é todo do Jocely pela arrancada. E por não ter sido egoísta e visto o Ronaldo melhor posicionado. Belíssima jogada do volante corinthiano. Sai para o jogo o time do Cruzeiro. Fabinho toca a bola na frente. Tenta e não consegue o Kleber. Juscelê, bela jogada. Juscelê era do... O time agora chama Corinthians do Paraná, né? Foi a primeira transação a partir desta parceria do Corinthians. Com a equipe paranaense, 21 anos de idade. Parece bom de bola, Caio? Bom jogador. Jogador que tem boa saída, tem boa velocidade. Não é aquele volante que não sabe o que fazer com a bola. Tem boa qualidade do passe, bela contratação. Vem de novo o time do Cruzeiro. 34 minutos o tiro do Kleber e a defesa do Felipe. 34 minutos o Cruzeiro... No primeiro tempo, quando tomou o primeiro gol, deu uma baqueada, né? Agora a chance da reação ser outra vez a reação dura é muito grande. Quatro defesas difíceis de cada goleiro. E vai mexer de novo o time do Cruzeiro. Não, não pode mexer com o Marcinho, número 15, né? Onde você ouviu o Cruzeiro... É Marcinho, número 15, saiu o Elias. Isso, aproveite apenas o C. A primeira letra do nome. Marcinho entrou no lugar do Elias. Bola pra dentro da área. Marcinho jogando que era do Noroeste, de Bauru. É um meia. Ligeiro aí pra contra-ataque, né, cara? É, tem entrado em algumas oportunidades, entrado até bem. Tem boa movimentação. 35 minutos, Globo. A gente se vê por aqui. Skol, 20 de julho, dia do amigo. Comemore! Olha aí o time do Cruzeiro. Kleber, limpou, faz o cruzamento. Ganha escanteio. Ei! O que você acha que o mano tá preocupado ali, hein, Caio? Que ele tá gritando bastante. Depois do escanteio você quer falar, né, Caio? Tá bom. Vai pra... Olha a torcida do Corinthians fazendo festa no Mineirão. O time vai se reencontrando com a vitória fora de casa. E chegando bem aí nas primeiras colocações do campeonato. Se mandou pela esquerda. O Fabrício fez o cruzamento. Só desviou pra afastar o Marcinho. Agora sim ele foi lá, deu bote e tomou do Jonathan. Tenta puxar contra-ataque. Ficou no chão. É a falta. Acho que o mano que tá procurando chamar atenção é do posicionamento em relação ao contra-ataque, né? Com a entrada do Marcinho ele deve compor um pouco mais aqui o setor pela esquerda. Dá uma força no setor de marcação ao André Santos. Que é onde o Cruzeiro tem explorado e criado as melhores chances. Mas sem perder a puxada do contra-ataque. Ei! Ei! Sai daí, caralho! Sai daí. Ele quer que alguém saia de algum lugar. Não deu pra ver quem é aquele que tá. O time tá muito atrás da opinião dele, Cléber. Como é que é? Não, é o time todo. Tá muito atrás da opinião dele. O time todo. Ele quer que o time saia lá de trás. É, porque 36, 37 minutos chegando. Na avaliação do humano, né? Um gol do Cruzeiro agora ainda incendeia. Se o... E evidente que o Adilson ao mesmo tempo que o... Que um quer que o time saia e o outro quer que o time fique, ó. Agora eu vou avançar esse choque aí. É... O Ronaldo fez um gol. O Ronaldo deu um passe pro... Pro... Já tá de pé o... O Jonathan. É... O Ronaldo fez um gol. O Ronaldo deu um passe pro... Pro... Pro primeiro gol do Jorge Henrique. Fez o gol agora. O segundo gol do Corinthians. E no começo do jogo ele foi homenageado, né? No Mineirão. A gente ainda... Vamos ver se eu consigo um tempinho aqui pra mostrar a imagem do... Se tiver agora a imagem, ó. Ele... Ele... Na... O Felipe... É, é isso aí. Ele botou o pé. Os estádios... Isso é uma atitude bem legal dos estádios brasileiros. Tão fazendo uma calçada da fama. E hoje foi feito o molde, né? Dos pés do Ronaldo. Que depois de começar no Rio de Janeiro. É... Começar a vida dele no futebol do Rio de Janeiro. Foi... Foi rapidamente jogar no time do Cruzeiro. E no Cruzeiro é que o Ronaldo apareceu pra ir jogar na Seleção Brasileira, pra ir pra Copa do Mundo. Então ele tá... Vai se juntar aí a Pelé, Félix, Dario. Os grandes craques do futebol mineiro. É, basicamente, né? Piazza, campeão do mundo. Enfim, os jogadores que se destacaram no futebol também tem o seu espaço no Mineirão e o Ronaldo é um deles. E o juiz deu pênalti nesse lance, Fio Ganatô. Tanto fez, tanto fez o Kleber, brigou, disputou, que agora o juiz, o Elmo Rezende Cunha, viu o pênalti do Chicão no Kleber. Você também? Dá o cutucão. Olha, olha ali. Vai e acerta no Kleber. O Kleber também deixa a perna, né? Com o objetivo de ser atingido. É, isso é um problema do adversário. Olha lá. Ele vai, deixa a perna para ser atingido. Ele não tem obrigação de pular fora também. É problema de quem marca. Então, o pênalti bem marcado. O Adilson gritando aqui na beira do gramado, faltam sete, faltam sete, tentando animar os jogadores, dizendo, ainda dá, ainda dá. Era essa, exatamente, aquela, né? Aquela percepção do Mano pedindo para o Corinthians sair e o Adilson, o Cruzeiro, empurrando o Corinthians. Sai o pênalti de Chicão em Kleber. Vai para a cobrança, Kleber com 39 minutos. Tenta fazer o gol que pode outra vez esquentar o clima no Mineirão. Partiu Kleber, pé direito na bola. Gol! Kleber do Cruzeiro! Bateu firme para o fundo do gol. Alto no meio, Felipe cai para o canto esquerdo. O Cruzeiro diminui no Mineirão. E tem aí os minutos finais do jogo para tentar diminuir o prejuízo. E conseguiu o gol de parte. Kleber, camisa 30. O Kleber tem quatro gols no Campeonato Brasileiro. O Kleber tem 21 gols na temporada com a camisa do Cruzeiro. E vai dar um gás aí no jogo, né? Cinco minutos mais acréscimos. Emocionalmente, o Cruzeiro poderia até ter sentido e se entregado na partida. Agora, esse gol põe em calor. Põe em incendeio o jogo, sem dúvida nenhuma. O Kleber tem 25 anos de idade. Vai fazer 26 esse ano. Começou no São Paulo, né? Aí foi jogar na Ucrânia. Voltou, ficou um bom período no Palmeiras. Agora está no Cruzeiro. Dizem que tem uma super proposta aí para ele voltar para a Europa. Ganhou realmente outro status aqui para o público brasileiro, o Kleber. E o Kleber casou, né? Sexta-feira. Sexta-feira o Kleber se casou. Então o torcedor está ligado no futebol da Globo, está navegando pelo entendo e faz uma pergunta especialíssima para o Caio. Você abriria a mão da sua Ladibel por um jogo, como fez o Kleber? É o Jean, que é de Ilhéus, na Bahia. Hein, Caio? A pergunta é boa. Você está no meio do campeonato, né? Eu acho que a esposa tem que entender um pouquinho, né? Pelo momento do Cruzeiro, pela situação, por você vir de uma derrota de Libertadores. Eu acho que ele vai ter muito tempo ainda para curtir. Tem o fim de ano e férias. Eu acho que o Kleber fez bem, a diretoria também fez bem em colocá-lo em campo. Então o Kleber casou sexta-feira e foi para a concentração um pouco depois, sábado, né? Foi para a concentração no sábado para esse jogo de hoje. E o Caio casou já como um ex-jogador de futebol. Vem embora o time do Cruzeiro. Que a minha esposa não me ouça. Tiago toca a bola. Não, o contrário. Tiago passa a bola para o Jonathan. Jonathan com o Marquinhos. Marquinhos para o Atilson. 42 minutos chegando. O Cruzeiro, o Cruzeirense no Mineirão, tenta empurrar o time. O Corinthians agora vai usar aquela sua arma de esfriar jogo, puxar contra-ataque, como faz agora com a bola do Christian para o Marcinho e a defesa do goleiro. Fábio saiu uma bola ali, acabou tomando uma pancada. Você vê que de vez em quando ele dá uma reclamada de uma dor na orelha, na orelha direita. Vai chegar para a jogada e jogar para fora o Diego na briga pelo Kleber. Quase 42,5. O Corinthians fez 2 a 0 no primeiro tempo, Jorge Henrique. No segundo, Ronaldo. Kleber de pênalti diminuiu. Agora nesses minutos finais, a pressão do Cruzeiro buscando pelo menos um empate. Bola lançada para dentro da área, Thiago. Chega outra vez o Diego e faz o corte. Isso, olha lá. Nas outras partidas do Brasileirão, vitória e Atlético Mineiro 0 a 0. Grêmio 2, Internacional 1, São Paulo 2, Santos 1. Atlético Paranaense 0, Coritiba 0. Daqui a pouco, Fausto Silva e o segundo tempo do Domingão. Corinthians retoma a bola. E era tudo o que queria, né? Sair lentamente para o contra-ataque, mudando de lado. Ronaldo recebeu. Em posição normal, já vai chegar o Henrique. Ronaldo trabalha um pouco mais atrás. Com o André. Veio o Juscelet, trabalhou, segurou, prendeu. Viu e viu bem a presença no meio. Tiro para fora, perdeu a chance. O Jadson. Globo, a gente se vê por aqui. Volkswagen é carro mesmo. O Grêmio fez 2 a 1. Vamos mostrar o gol do Grêmio para você? O segundo gol marcado pelo time do Grêmio no Estádio Olímpico. Daqui a pouquinho, agora, o gol, ó. Com a cobrança de escanteio. O goleiro rebateu, apareceu o Hever ali tentando o chute. No rebote do Lauro, o gol do Maxi Lopes. De virada, 2 para o Grêmio, 1 para o Internacional. Vem o Cruzeiro, ainda tentando o gol de empate. Cruzamento do Atirson, bola perigosa. Antes do Marquinhos, o André. Olha o Adilson na beira do campo ali, ó. Falando tudo e mais um pouco para o Jonathan, o que o time precisa fazer ainda para tentar empatar o jogo. O Kleber acabou errando o passe. Vamos para os 45. O jogo vai até 48 minutos, 3 minutos. Determinou, já cresce o árbitro, Helmut Rezende. Marcinho, segura, toca para o Christian. Lá na direita, Marcelinho, pé de bola. No meio estão Jadson e Ronaldo. Cruzamento foi muito forte. Daqui a pouquinho, Fausto Silva. Você não pode perder a estreia de Maratoma no Domingão do Faustão, que tem muitas outras surpresas hoje. Já, já, logo depois do futebol, Fausto Silva e o segundo tempo do Domingão. Boa bola do Atirson lá do lado esquerdo para o Marquinhos. Sai para a jogada Chicão. Marquinhos para na dominou, olhou para dentro da área, ameaçou o cruzamento. Preferiu tocar na meia direita para o Thiago. Passa o Jonathan, passa o Fabinho. Olha o Fabinho. Virou zagueiro, agora vai de ponta direita. Tenta ainda o Thiago Ribeiro. O Corinthians se esforça com o Marcinho na marcação. O Thiago conseguiu girar. Kleber já estava dando o corpo para o Diego e pedindo a bola que o Thiago Ribeiro tentou enfiar e não deu certo. Terminou a vitória a zero, Atlético Mineiro zero. Atlético 25 pontos junto com o Palmeiras. O Vitória vai a 21. Termina São Paulo 2, Santos 1. Vitória do São Paulo que vai a 14 pontos. A mesma pontuação do Santos. Quem estava acompanhando o jogo entre Vitória e Atlético passa agora a acompanhar os momentos finais de Cruzeiro e Corinthians. O Rogério Corrêa estava mostrando para Minas Gerais o jogo entre Vitória e Atlético para Belo Horizonte. 0 a 0, o Atlético volta à liderança. Agora o Brasil inteiro continua ligado em Cruzeiro e Corinthians. Está 2 a 1 para o Corinthians. Momentos finais do jogo. Passa da direita para o Thiago. Ele domina. Faz o passe para o Marquinhos. Agora a Thilson. Corinthians todo dentro da área. Cruzamento do Thilson. A cabeçada do Thiago no rebote. Filipe tira o gol de Kleber. A jogada é sensacional. Cruzamento de a Thilson. Cabeçada do Thiago. Chicão salva. E depois com coragem. Chicão e Filipe, né? Filipe e Chicão. E depois com coragem o Filipe se atira para evitar o gol do Kleber. Filipe salvou os 3 pontos agora. Filipe e o Chicão. Você vê que ele faz a leitura da jogada certinho. No momento do cabeceio do Thiago ele vai fazer a cobertura do Filipe. Tá bom, vai Filipe, Chicão e Filipe. E tira em cima da linha. E depois toda a coragem, como você bem colocou, do Filipe. De ter saído num chute praticamente a queima-roupa nos pés do Kleber. Mas essa bola, a bola do Chicão, o toque que o Filipe deu na bola não evitaria o gol. Mesmo tocando na bola com a cabeçada do Thiago, o Filipe. Ela iria para o gol. A presença do Chicão ali foi fundamental. E depois o Filipe mergulhou no pé do Kleber. 48. Essa aí para o jogador do Cruzeiro da façada. Não é possível uma coisa dessa, né? E para o corintiano praticamente comemorar 3 pontos. Numa contagem regressiva. 48 chegou. O juiz olhou para o relógio. Vai apitar o fim do jogo no Mineirão. Termina o jogo. Fim de jogo no Mineirão. Vitória da equipe do Corinthians. 2 a 1 sobre o Cruzeiro. Cruzeiro não melhora depois da Libertadores. Mantém os 10 pontos. O Corinthians com 20. Fica na quinta posição. Eles já estão brigando ali. O André e o Marcelinho por causa do lance lá no campo de ataque. 2 a 1 para o time do Corinthians. O Cristian discutiu muito com o Marcelinho. Mauro Naves e Rogério Ferreira. Vamos ver o Ronaldo aqui. 3 pontos. Marcar no Mineirão de novo, Ronaldo. Como é? Marcar no Mineirão de novo. Você sempre marca aqui. Ah, é bom marcar gol. Independente de onde seja. Sim, mas deixa ele terminar de falar aqui. Pois é. Ronaldo, o pênalti primeiro lá. O que foi? Displicença. Você bateu como sempre bateu ou bateu diferente dessa vez? O que houve? Ou o Fábio que foi bem? Acho que eu bati mal. Acho que não quis fazer o gol no Cruzeiro. Mas no final, mudei de ideia e acabei fazendo o gol. Foi um erro. Bati. Fui fazer a paradinha. Não deu certo. E deu tempo dele chegar na bola. Rogério, aqui com o atacante Kleber. Kleber, o Cruzeiro vai ter que jogar muita bola para poder reverter essa situação no Campeonato Brasileiro. Acho que o resultado de hoje é em relação à partida de quarta-feira. Todo mundo abatido, todo mundo sentindo muito ainda. Mas acho que a equipe jogou muito bem. Apesar de tudo, perdemos um homem no primeiro tempo. É muito complicado. Mas na minha opinião, o time criou bastante. Perdemos alguns gols ali. Mas acho que a equipe está de parabéns. O Ronaldo disse que não queria fazer gol no Cruzeiro, mas acabou fazendo e não teve jeito. O time que ele jogou, ele tem um carinho especial, como todos os jogadores que saem das suas respectivas equipes. Mas está de parabéns. Ele fez um excelente jogo também. Uma excelente pessoa. Isso é bacana, ele tem esse carinho pelo Cruzeiro. Obrigado, Kleber. Rogério Ferreira mora na história que o Ronaldo brincou ali, né? Não queria fazer gol no Cruzeiro. Aí perdeu o pênalti, aí mudei de ideia. Mas enfim. 2 a 1 para o time do Corinthians. A rodada terminou. Cruzeiro 1, Corinthians 2, Vitória 0, Atlético Mineiro 0, Grêmio 2, Internacional 1, São Paulo 2, Santos 1, Atlético Paranaense 0, Coritiba 0. Mas os jogos de ontem, Fluminense 1, Goiás 4, Palmeiras 1, Santo André 0, o Atlético volta a ser líder. 25 pontos. No critério de desempate, o Saldigoza, a mesma pontuação do Palmeiras. O Internacional é o terceiro com 23, o Vitória com 21 é o quarto. O Corinthians sobe para a quinta posição com 20, o Grêmio com 18, também ultrapassa o Barueri, que ainda joga. Goiás e Santo André têm 17, Flamengo 15 pontos ganhos. Na décima primeira posição do campeonato, o Coritiba com 14, mesma pontuação de São Paulo e Santos. O Atlético Paranaense tem 12, o Esporte 11, o Cruzeiro ficou nos 10 pontos, os quatro últimos nesse momento. Com 10 pontos também, Botafogo, Havaí e Fluminense, com 9 pontos, o Náutico, Barueri e Náutico, Flamengo e Botafogo, Esporte e Havaí, completam a rodada, que vai ser um dos assuntos do Fantástico logo depois do Faustão. Amanhã nos telejornais locais, destaque para o futebol, para o esporte e 15 para uma da tarde, toda a cobertura no Globo Esporte. Obrigado a todos, um grande abraço, fiquem agora com a segunda parte do Domingão do Faustão e as novidades de Fausto Silva. Globo, a gente se vê por aqui.